Boa noite, estamos no nosso quinto dia do 14º Cefop, Simpósio de Educação Física do Oeste Paulista, um oferecimento da Faculdade de Educação Física da Unoeste. Hoje teremos a presença de três palestrantes, professor Paulo Aleixo, professora Micheline e professor Paulo Brancati. É com satisfação que eu apresento, peço para estar apresentando o professor Paulo, o nosso professor Vinícius Milanês, professor doutor Vinícius Milanês, que fará a apresentação do Paulo Aleixo. Boa noite a todos. Com muita satisfação que eu apresento o palestrante de hoje, convivi pouco com ele, quando eu entrei para dar aula na Unoeste, ele já estava se formando, mas eu guardo boas recordações do Paulo Aleixo. Meu vizinho de bairro, vi ele várias vezes entregando jornal, fazendo corrida com a moto dele para poder se formar, e eu acho que isso é um fato que tem que ser relatado aqui, um fato de muito orgulho seu, viu, Paulo? Eu vou cometer uma inconfidência aqui, o Zanuto acabou de me mandar uma mensagem aqui, cara esforçado, trabalhador, humilde ao extremo. Então, mostra que a percepção de que o Paulo era um aluno muito dedicado não é só minha, né? Talvez tenha ficado marcado na memória de todos os professores a atuação do Paulo. O Paulo, além desses atributos que eu já mencionei, ele fez especialização também em fisiologia do exercício, também na UNOeste. Depois, ele concluiu recentemente o mestrado dele em fisioterapia, na UNESP. E, conversando minutos anteriores aqui, ele já desenvolveu o projeto de doutorado dele e está esperando apenas uma questão de abertura de vaga. Então, Paulo, seja bem-vindo e muita boa sorte aí na sua apresentação. Boa, pessoal, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Meu nome é Paulo, como o professor já apresentou. Eu sou aluno da casa da UNOeste. Eu venho aqui no CIFOP para poder falar com vocês sobre um tema muito importante, um tema que envolve o mundo todo. E existem muitas questões em volta disso, que é sobre musculação. Em relação à musculação, hoje nós temos várias técnicas, vários métodos e várias pessoas, até mesmo não formadas, até de forma errónea, trabalhando na área. Então, eu venho aqui hoje para colocar alguns pontos para vocês, que isso seja benéfico, que vocês aproveitem. e uma boa noite a todos. E obrigado pela oportunidade de estar aqui, professor Carlos, professor Vinícius Milaneis, professor Everton, obrigado pela colocação. Muito obrigado a todos. Não teria como falar de musculação se não falássemos sobre Milo. A história de Milo nasceu em Crocota, contas de meadas de 500 a.C. visto até mais. Tanto é que a cidade de Milão, em homenagem a esse herói grego, na Grécia Antiga, consta que Milo, ele entrou através de um estádio com um touro nas costas. A relação dele estar com esse touro nas costas foi a primeira vez que foi visto a carga progressiva, ou seja, musculação, o princípio de carga progressiva. Milo, mesmo quando pequeno ainda, sempre acompanhado de Pitágoras, ele já tinha uma tendência à parte física. Então, assim na sua juventude, ele adotou um bezerro, e a todos os dias ele levantava esse bezerro. E esse bezerro foi crescendo, foi ganhando peso, e o princípio da carga foi sempre aumentando, até que se tornou um touro. E Milo ainda assim conseguia carregá-lo. Milo comia muito, descansava bem, mas infelizmente foi morto por lobos, né? Ao descerir um golpe numa árvore, ele acabou ficando preso na árvore e veio a falecer sendo comido por lobos. Mas não teria como falar de musculação sem falar do princípio. E realmente o que é musculação? A musculação, ela é um treinamento contra a resistência. Essa resistência pode ser contra outra pessoa, oferecendo resistência, contra a própria gravidade. A resistência pode ser através de dumbbells, anilhas, através de máquinas. Então, geralmente é usado para descrever uma grande variedade de métodos e modalidades que visam aprimorar a força muscular. contudo, a musculação, ela é uma base, ela é uma base na ciência para tudo e qualquer na nossa vida, sim, tudo e qualquer modalidade. Tanto nos esportes coletivos, né? Futebol, basquetebol, handebol, futebol americano, independente do esporte coletivo, a musculação, ela está presente e ela é uma base, né? Para todas essas modalidades. Nos esportes individuais, então, nem se fala levantamento olímpico, atletismo, entre outros, mas o que a musculação mostra muito efeito e surge muito efeito mesmo e o que a sociedade hoje em dia precisa para estar fazendo essa musculação é respeito às patologias. As patologias estão aí, você sabe que existe hipertensão arterial, tem o diabetes, mulheres gestantes que treinam, tem os idosos que devemos dar uma atenção especial a eles, então, todos esses processos na musculação conseguem retardar, prevenir ou até melhorar um quadro de doença, né? Então, essas patologias aí podem ser melhoradas através da musculação e, entretanto, também a base da saúde, né? Então, muitas pessoas que já são saudáveis e buscam até uma estética, buscam um corpo melhor, alguma coisa nesse sentido, elas treinam somente para manter, somente para continuar a prevenção, então a musculação é uma base para tudo isso daí, então eu coloquei ela assim como base dessa árvore que dá muitos ramos e dá muitos frutos, né? Frutos expositivos, mas também que podem ser negativos se aplicadas de forma errada. uma das formas de trabalhar a musculação e uma das nomenclaturas que ela apresenta é o levantamento de peso, né? Muitas pessoas falam, ah, você vai levantar peso, você vai puxar peso, mas o levantamento de peso é o nome de uma técnica, né? De um esporte olímpico e ontem a gente infelizmente não conseguiu assistir toda a palestra, né? do nosso professor, mas ele ia falar bastante sobre o levantamento olímpico e ela destaca-se a musculação nesse caso por sua alta complexibilidade na execução além da sua carga elevada. Você pode notar que em todas as posturas desse slide a mecânica e a biomecânica delas, né? Estão perfeitamente alinhadas, corretas, evitando lesão mesmo com cargas elevadas. Uma outra linha que não deve deixar de ser citada dentre a musculação e é o que move hoje o mundo fitness é o fisiculturismo e hoje nós temos muitos blogueiros, a gente tem atletas passando treino, tem atletas dando dicas e entre aspas assim até certo ponto, né? É uma coisa boa, é uma coisa que agrega, mas agrega para profissionais, né? Então talvez se você trabalhar com um atleta ou tiver algum atleta na sua mão, talvez a técnica que ele te passar pode ajudar no rendimento. Mas falando em fisiculturismo para a saúde, é um ponto difícil de se citar, porque eles estão no alto rendimento e sempre extrapolam o limite do corpo. Então, extrapolar o limite do corpo já não é algo saudável para o organismo. mas para eles que são atletas, isso é uma profissão, então eles têm que se superar, tá? Então, mas através deles muitos seguidores, muitas pessoas estão adeptas da musculação, inclusive por essa era digital que eles postam treino, postam coisas, então todo mundo quer ter um corpo entre aspas perfeito. Mas a linha do fisiculturismo é o que mais chamou atenção agora para essa área da musculação. Mas não deixando de citar algumas áreas que não são citadas, né, que treinamento com peso também pode ser chamado de autofilismo ou entre outros nomes, o treinamento ele pode ser profilático, ou seja, só para uma preparação. Exemplo do laboral que as empresas usam para evitar lesões em seus funcionários e antes ou após expediente funciona também como efeito anti-estresse, então é uma coisa que vem agregando muito, então a musculação hoje em dia ela é aplicada até dentro dos hospitais, né, eu vou citar bem breve aqui, mas pacientes cardíacos que recém operaram, que estão pós-cirurgia, eles praticam sim atividade, até o HIIT, né, eles praticam o HIIT, mas só que o HIIT deles é andando, que é uma controvérsia também que existe muito sobre essa modalidade HIIT, mas a musculação e o treinamento com peso ou treinamento corporal, ele está em todos os meios. Essa é uma academia na qual eu já trabalhei, é uma academia que agrega fisioterapia, pilates, entre outras, que é mais voltada para a saúde, né, ela é uma clínica na verdade, então a musculação lá foi aplicada de forma terapêutica, isso sou eu e um aluno que eu tive na academia, ele é um pós-cirurgiado de lombar, tá, ele operou de L4 e L5, então, fazendo um trabalho de fortalecimento de corpo, e nesse caso a musculação ela pode ser usada para a recuperação de lesões. É uma linha importante de se trabalhar, é uma linha importante que você tem que dar uma atenção, porque hoje dentro das salas de musculação, é mais ou menos 15 a 20% das pessoas que chegam sempre tem algum tipo de lesão ou é lesão ligamentar ou articular, sempre tem alguma pessoa que tem uma dor lombar, uma pubalgia, alguma coisa nesse sentido. Então, hoje está muito mais presente na nossa vida dentro das salas de musculação convencionais para os professores você se deparar com alunos dessa forma. Então, creio eu que é uma linha importante de se trabalhar como a musculação. Essa é uma outra academia totalmente diferente do modelo de terapia, essa aqui já é onde o pessoal busca estética, então é uma academia que você pode notar pela imagem que é super movimentada, tem muitos alunos mais novos, está todo mundo em busca entre aspas de um corpo perfeito, uma definição muscular, até mesmo um condicionamento físico bacana. essa é uma academia que é onde o professor sofre muito, trabalha bastante em questão de corrigir posturas, orientar alunos e principalmente evitar lesões nesse caso. A musculação também é encontrada para a minha preparação esportiva, na preparação de times como voleibol, como beisebol, que também é coletivo, tem muitos outros destaques, porque os atletas precisam de explosão, velocidade, agilidade e querendo ou não, aceitem ou não, a musculação, ela ajuda, porque ela quem faz o trabalho de todo o fortalecimento, ela trabalha as fibras musculares específicas dos atletas, então é necessário que as equipes tenham uma periodização adequada para que possa ocorrer um bom rendimento. Eu peguei aqui essa imagem, todas as imagens aqui fora, as que eu trabalho são seguidas pela internet, então eu peguei uma imagem aqui, mas sem falar nada em questão de nomes de times nem nada, é a imagem que estava mais próxima lá, mas eu sei que muitos vão ficar bravos por conta dessa imagem aqui. A principal virtude da musculação, que é o treinamento com peso também, o autofilismo independente, é a aptidão física. Esse é o que deve ser levado em conta, é o que o American College diz para a gente, então a gente precisa de qualidade de vida e um envelhecimento com uma qualidade boa, né? Então, a musculação, ela ajuda no condicionamento, ela ajuda você ter alongamento, flexibilidade, fortalecimento estrutural nos músculos paravertebrais, no mais, no cor, ela é muito indicada para idosos, né? Muito indicada para idosos, principalmente por conta da sua grande aplicação e diminuição, Retardo, no caso, um retardo da sarcopenia, que é a perda de massa que os idosos possuem. Vou citar alguns tipos de músculos, mas hoje nós vamos trabalhar mais em cima da musculatura estriada esquelética, que é um músculo que nós estamos habituados a ver nas redes sociais ou que nós mesmos nos deparamos de frente ao espelho e ficamos nos olhando vendo se está bom, se está ruim, se precisa melhorar ou não, ou muitas vezes terceiros olham e falam assim, não, você precisa melhorar tal coisa. Então, a musculatura estriada esquelética é a que a gente vai dar mais enfoque hoje, mas o nosso corpo é constituído basicamente da musculatura estriada esquelética, a gente tem a musculatura estriada cardíaca, que são os músculos do coração, e a gente tem a musculatura lisa, também são a musculatura dos nossos órgãos internos. Vou começar falando pela lisa, a musculatura lisa, ela é uma musculatura que trabalha no estômago, trabalha no intestino, ela trabalha na parede das veias, tá, então essa musculatura ela está presente em vários órgãos, em vários vasos, então ela tem uma contração involuntária, tá, a contração dela é involuntária, você não controla, você não fala assim, nossa, eu vou fazer meu coração parar ou, coração não, vamos falar do estômago, vou fazer meu estômago parar de funcionar agora, ele não vai fazer de gestão, então você não tem controle sobre isso, então você não consegue falar assim, ah, minha veia, quero que você bombeie mais sangue, então é uma musculatura que ela tem contração involuntária, tá, então ela sempre vai estar funcionando de acordo com o que o nosso sistema nervoso central pediu. Agora sim, falando do coração e também uma musculatura involuntária que é impossível a gente falar assim, sentar e falar assim, para o coração um pouco e daqui a pouco a gente volta a trabalhar e você volta a bater e ele tem o ritmo dele através de todo um sistema das fibras de Purkinje entre outros, então a musculatura estriada esquelética da cardíaca, ela, diferentemente da esquelética, ela consome, ela consegue até aproveitar o ácido lático, né, para poder fazer a sua contração, então é um músculo muito importante, é um músculo que não se deve deixar de treinar e a gente vai vir falar dele em outros simpósios. Por fim, né, a musculatura estriada esquelética. todos sabemos que nossos músculos, ou nem todos, perdão, eles são presos nos ossos, tá, são ligados por tendões, eles são uma camada de feixes. A primeira camada que é muito mais espessa que você pode conferir aí no slide, é chamada de epimício. O epimício contém vários perimícios, que são essas outras repartições pequenas, dessas outras repartições menores, é chamada de perimício. Dentro desses perimícios, contém os fascículos, que são outras repartições menores. E ainda assim, dentro deste fascículo, a gente contém a fibra muscular. Essa fibra muscular é chamada de endomísio. Então, nessas fibras aí, a gente vai ter as miofibrilas, a gente vai ter o sarcorema, vai ter tudo bonitinho ali, conforme eu vou explicar para vocês, como vai funcionar a contração muscular. Então, dividindo, epimício, depois para perimício, aí depois endomísio e os fascículos da fibra. A nossa contração muscular, ela é voluntária. Então, a nossa musculatura esquelética estriada, ela é voluntária. Ou seja, quando você está na sua casa, você fala assim, vou pegar um copo, você leva a mão até o copo, você consegue pensar no movimento e executar o movimento. Ou você fala, vou levantar, vou caminhar, vou saltar, ou até mesmo treinar, vou fazer uma rosca bíceps, um agachamento, você está pensando para fazer aquele movimento. Então, lá no nosso sistema neural, vem pelo sistema nervoso central um estímulo. Esse estímulo, ele percorre todo o axônio e vai até lá na junção com o músculo. Essa junção, ela é chamada de junção neuromuscular. Nessa junção, é onde separa o sistema nervoso para o sistema muscular. Tá? Então, eu vou explicar para vocês como funciona essa ligação. Aqui, vocês podem notar, aí em cima no slide, a gente tem o terminal, que é o terminal sináptico, que ele chega nessa fenda, que é uma cavidade, é ali, só que não tem toque, tá? Ela não tem um contato. Essa fenda sináptica é onde é liberada a cetilcolina. Então, vem o potencial de ação, aí ele chega até ali na fenda, ele libera a cetilcolina. Esse cetilcolina que é liberado, ele vai através dessa fenda sináptica, entra pelos túbulos T, você pode seguir a seta em vermelho, você vê lá, entra para dentro do sarcorema, que é o do retículo sarcoplasmático ali, e ali, ele vai começar a liberar cálcio. Tá? Esses íons de cálcio, através desse potencial de ação, eles vão diretamente na actina. Só que a actina, ela possui uma fita chamada de troponina. Você pode notar que a actina, ela está aqui, em bege, embaixo, e tem uma fita circundante nela, de azul claro. Essa fita é a troponina. Todas as vezes que o cálcio desce, ele se liga ali, e essa troponina libera o sítio de ligação do cálcio, e não, ela libera o sítio de ligação onde a cabeça, isso, a cabeça da miosina consegue se conectar nesse sítio. Para isso, é gasto um ATP. Então, a partir do momento que entra o cálcio, libera ali no sítio de ligação, a cabeça da miosina encosta, e faz a tração. Essa tração, ela ocorre com um gasto de um ATP. E para que ocorra uma nova tração, é gasto mais um ATP para que essa ligação se solte. eu vou exemplificar para vocês desta forma. Nesta imagem fica mais clara a actina em azul e a miosina em vermelho ou rosa. A actina, ela é sempre presa nas linhas E, e a miosina, ela fica sempre ao meio. Quando esse cálcio chega, ele se liga a essa troponina. Essa troponina, por sua vez, libera a tropomiosina que libera os sítios de cálcio. E essa cabeça que tem um ATP que está em amarelo, ela consegue se conectar e tracionar. Na imagem acima, você consegue ver os espaços. Olha onde está escrito a actina lá em cima, na primeira frase em cima, e miosina. Existe um espaço entre as duas. Esse é um músculo relaxado. A partir do momento que tem essa conexão, esse músculo ele é contraído, que é o próximo sarcoma, ou embaixo. Então, o próximo sarcoma, pode ver ele reduzir o espaço, as linhas se aproximaram por conta dessa atração. Agora, vamos exemplificar algumas coisas. Nem todas as fibras são iguais. Nossos músculos têm diferentes métodos de contração. Nós temos as fibras do tipo 1, que são vermelhas e aeróbias. As do tipo 2, que são oxidativas e glicolíticas, que elas podem tanto ser tanto aeróbias quanto anaeróbias. Ela é uma mescla das duas, tem bastante fibras misturadas. E a do tipo 2A. A do tipo 2A são as brancas. Essas são as de potência, essas são as fibras que exigem pouco oxigênio, que mais trabalham o ATP e CP, e as fibras de contração rápida. as fibras são classificadas como vermelhas por conta do sangue. Quanto mais sangue você tem em uma fibra muscular, mais vermelha ela se torna. Certo? Mas lembre-se que o sangue só vai até a fibra lá para poder levar energia, para levar substratos. Ou seja, se ela precisa de substratos, ela precisa do oxigênio. O oxigênio está presente no sangue. Então, essas fibras são mais lentas por todo o processo glicolítico delas. Para começarmos a falar sobre musculação, é importante que a gente entenda alguns métodos. Os métodos bem básicos. Eu vou ser bem claro, bem direto quanto a isso, porque com certeza tem pessoas que são da área e pessoas que não são da área, né? Nessa palestra. Então, alguns métodos são esses. O alternado por segmento muscular. Esse treino alternado por segmento muscular funciona aquele treino adaptativo para pessoas que estão começando. Então, você faz um treino alternando segmento. O que seria alternar o segmento? A pessoa chega em uma academia, você pega e fala assim, ah, hoje você vai treinar um treino de adaptação. Então, você passa um exercício de peitoral, você passa um exercício de ombro, um exercício de perna e você vai alternando o segmento muscular. Você não precisa passar muitos exercícios, principalmente porque esse treino é voltado mais para iniciantes. Você pode gerar fadiga nele e até dores tardias. Mas que você entenda muito e que você saiba sempre a diferença de agonista e antagonista. Tá? Então, para você ter a noção de como montar um treino, é necessário que você entenda isso. O agonista é aquele músculo que ele está sempre relaxado ou contraído. Perdão. O agonista é o músculo que está executando o exercício. E o antagonista é o músculo que libera para ele fazer esse exercício. Um exemplo clássico é essa rosca bíceps. Quando você contrai o seu bíceps, o seu tríceps tem que estar alongado. Porque se ele estiver encurtado, pode ocorrer uma lesão ou a não mecânica da contração do bíceps. Por força mecânica mesmo e não por fisiologia. Então sempre agonista e antagonista. Aí você começa a entender como montar os treinos. Você pode montar um treino hoje na parte frontal do corpo da pessoa e amanhã na parte posterior do corpo. Então você treina um dia um músculo, um grupo muscular, no outro dia outro grupo muscular. Os métodos alternados por segmento prioritário já são aqueles métodos que você pode colocar para pessoas um pouco mais treinadas. Esse por segmento prioritário ele aparece mais vezes durante o treino. Então o aluno ele sai da parte de adaptação ele já começa para uma parte mais entre aspas condicionada. Então você consegue priorizar um pouco mais de condicionamento para ele. Você fala assim você vai fazer um exercício de peito hoje, tríceps e depois vai fazer um abdominal. E você pode repetir de novo outro de peito outro de tríceps e um outro de abdômen. Então você colocar mesmo que alternado mas você está priorizando um tipo de treinamento. Você está priorizando um tipo de exercício para ele. Então esse daqui já fica mais voltado para aqueles alunos que vêm mais vezes na academia. São alunos que frequentam mais a academia. Agora localizado por segmento prioritário esse já tem que ser para pessoas mais treinadas e pessoas que já tem uma rotina de musculação. Porque esses são os treinos que quando chegam em uma sala de musculação a pessoa olha para você e fala assim hoje eu vim treinar perna. Então ela só vai treinar anterior e posterior de perna ou só anterior de perna. Então é prioritário para um grupo só para um segmento só. Ou seja o aluno chega e fala assim hoje eu só quero treinar bíceps então ele só vai treinar bíceps. É prioridade naquele treino deste aluno. Então são três métricos que a gente tem que entender que é o alternado por segmento para pessoas que estão iniciando o alternado por segmento prioritário e o segmento prioritário que é localizado. Entendendo esses três a gente começa a melhorar já as fases do treinamento. Falando do método convencional que é o alternado por segmento eles têm umas vantagens e desvantagens as vantagens que é um treinamento bem básico então não requer muito esforço do aluno não requer muita coordenação não requer muita coisa principalmente por ser iniciante. E outra vantagem que você consegue otimizar o treino é agregando todos os músculos do corpo você faz a estimulação de praticamente quase todo o segmento então você divide esse treino você faz um dia uma parte de segmento a outra um outro dia na outra sessão outra parte do segmento você consegue agregar toda a musculatura do aluno tem desvantagens as desvantagens é que ela não permite a especialização do treinamento não tem como você falar assim ah eu vou fazer um treino no método convencional ou alternadinho por segmento básico pra você ganhar uma hipertrofia não ele vai gerar adaptação mas não vai dar os ganhos que talvez o seu cliente ou o seu aluno ou até mesmo o seu paciente necessita outra desvantagem é a monotonia a monotonia é uma coisa que eu particularmente vejo muito dentro da sala de musculação porque eu trabalho em uma academia que tem um fluxo grande de alunos a monotonia é uma coisa que afasta pessoas da academia todos os dias fazer a mesma coisa todo treino fazer a mesma coisa e eu não estou aqui dizendo pra vocês mudarem todos os dias o estímulo mas tentem tentem variar um pouco pra que isso não caia numa rotina e o aluno desanime então isso é uma desvantagem muito grande desse método convencional as indicações como eu disse é pra iniciantes pra retorno do funcionamento até pra manutenção um gasto de energia um pouco mais alto tá mas um outro método que já é pra alunos treinados é o método da série dividida que é localizado por articulação então todos sabem que dá pra dividir o treino em A, B, C, D, E, F, G ou até H ou pessoas que dividem o treino até em mais vezes mas esse método da série dividida ele já tem uma aplicabilidade maior ele já entra naquela parte localizada por segmento prioritário então é onde você vai montar um treino específico só de um grupo muscular no outro treino outro grupo muscular e no outro treino outro grupo muscular e aí você vai fazer esse treino só que esse treino ele tem as vantagens né e também tem uma desvantagem mas a vantagem dele é que a aplicação vai ser em cima da sobrecarga né em cima do que você vai colocar de mecânica pro seu aluno vai ser adequado você vai conseguir especializar o movimento é aquele treino que você vai conseguir montar pro seu aluno gerar hipertrofia ou gerar emagrecimento independente de qual seja e a divisão ela possibilita um período maior de recuperação essa esse período maior de recuperação ele pode ser visto como benéfico né ou também tá de forma negativa mais a frente eu te explico e explico a todos como essa forma de recuperação pode ser benéfica ou não tão bem vista assim aos olhos da musculação na parte de supercompensação a aplicação é pra fins competitivos pra pessoas que tem falta de tempo e pra pessoas que procuram um melhor volume então esse método de série dividida é um método que se encaixa pra pessoas que procuram resultado mas profissionais da área e afins tomem cuidado ao aplicar os métodos tomem cuidado com essa aplicação de volume e intensidade e tomem cuidado justamente com o objetivo que vocês colocam pro seu aluno nunca coloquem um objetivo muito distante daquilo que ele possa alcançar porque ele também pode se frustrar e isso é ruim dentro da sala de musculação ou dentro da musculação em si tá a indicação é perdão aqui ó tá como pra iniciantes mas aqui já são pra alunos treinados tá pessoas que já tem um condicionamento físico e pessoas que não querem um gasto muito alto de calorias o método da série dividido em dois turnos esse já é pra atletas altamente treinados tá é um treinamento que ocorre em duas sessões diárias geralmente as pessoas que utilizam esse treinamento geralmente tá são pessoas que já trabalham com o corpo ah professor mas eu vi uma pessoa vai lá faz o cardio de manhã depois vai à noite faz musculação tudo bem se encontra nesse método de série em dois turnos sem problema algum tá mas o treinamento mesmo assim vigoroso ele aumenta a intensidade porque você fica mais tempo treinando você tem maior especialização se você tiver com a sua dieta encaixada que a gente não vai entrar no assunto sobre alimentação mas existe um tripé um triângulo base você tem que ter o treino a dieta e o descanso pra que você tenha um rendimento então a sua performance vai ser muito maior então esse método é muito utilizado por atletas tá inclusive como eu disse tem pessoas que questionam ah professor mas eu vi tal pessoa fazendo dois tempos mas é por pessoas que tem muita falta de tempo pra fazer em uma sessão só tá bom agora um método que vamos começar a falar já sem falar em montar treino desmontar treino ou algumas aplicabilidades é quando a pessoa já está treinando já está desenvolvendo alguns exercícios e você pode utilizar um método de pirâmide o que seria um método de pirâmide? ele tem duas vertentes uma que é mais aguda acima e outra aguda na parte inferior que é a pirâmide crescente e a pirâmide decrescente esse método de pirâmide ele é muito intenso o aluno tem que ser treinado pra executar e precisa da ajuda de um professor geralmente as pessoas que fazem o pirâmide tem um professor do local junto ou até mesmo paga algum profissional da área um personal trainer né então esse método é complicado sendo que quando você faz o pirâmide crescente você faz a primeira série de 10 repetições com 60% da sua carga ótimo você fez ali como se fosse um aquecimento mas está 60% da carga a segunda série você vai colocar 8 repetições só que você vai subir para 70% da carga e isso o músculo vai começando a fatigar e conforme vai se passando as séries você vai chegar até a sexta série com uma repetição só e 100% de seu 1RM então é uma carga muito exorbitante assim para quem treina sabe que é um método pesado e da mesma forma que tem a crescente tem a decrescente você começa com a série muito pesada faz uma repetição na segunda série cai para 3 repetições sobe no caso para 3 repetições mas cai para 95% do peso e assim sucessivamente até a sexta repetição a sexta série com 12 repetições 70% da carga existe um método de repetição negativa este método é muito empregado também para alunos treinados por conta de uma coisa a desvantagem ela ocasiona dor muscular tardia e outra coisa a fase concentra que ela não é considerada então os alunos tem que estar altamente treinados já tem que estar adaptados a dor de treino porque um dos motivos de evasão de academia é alunos sentirem dor e até procurarem médicos ou tomarem remédios e não voltarem mais para a academia então se for utilizar essa repetição negativa tome cuidado com qual aluno você vai usar mas é uma repetição onde você faz o movimento concêntrico e na repetição negativa você vai controlando sempre a fase excêntrica da contração muscular então você sempre controla 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 e rompe muito mais fibras musculares nessa maneira um método que é muito utilizado também é o método DTA dor, tortura e agonia esse método a grosso modo vendo as pessoas fazerem na academia ele não gera tanta dor, tortura e agonia mas se você fizer ele perfeito com seu RM com sua carga de 60% a 70% do máximo e executar até a exaustão que é até a exaustão mesmo e até a falha mecânica até o músculo não conseguir contrair mais ele é um método muito intenso muito intenso requer da ajuda de um profissional também porque muitas vezes você acha que você falhou mas ainda tinha como fazer mais 4 ou 5 movimentos então ele é um método que é conhecido pelo ponto falho você treina 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 até o músculo falhar isso com 60 a 70% da carga máxima é um treino muito exaustivo vamos colocar aqui uma pessoa bem treinada aí vai conseguir fazer 25, 30 talvez movimentos aí mais árduos né então um treino muito intenso um treino que não pode deixar de falar que até virou ele é de 1987 mas é o que todo mundo se diz na internet hoje todo mundo posta treino e acha bonito falar é o método rest-pause rest-pause em treino é fantástico né só que eu vejo pessoas utilizando ele de forma erronea mas independente eles fazem os 10 segundos 10 a 15 segundos de pausa esse treino ele consiste você executar uma repetição máxima ou submáxima de um movimento e em seguida de uma pausa de 10 a 15 segundos é uma pausa realmente controlada no cronômetro tá e é repetição máxima ou submáxima 100% ou 95% você realiza outra repetição então se você consegue fazer só uma repetição máxima que é o seu RM que é a repetição máxima você vai demorar 15 segundos pra você conseguir se restituir e fazer novamente então é muito intenso esse treino é muito perigoso precisa sempre da ajuda de um profissional sempre procure otimizar máquinas é mais seguro máquinas que tenham segurança agachamento com cordão agachamento com trava de segurança se a pessoa travar supino com barra de proteção sempre procure assim se você for fazer esse exercício esse método de rest pause máquinas pela maior segurança então ele prioriza muito o ATPCP e priorizando muito esse ATPCP ele se torna muito intenso então a fadiga vem muito rápido você não dá tempo de restituir aí a lesão as lesões né rompimentos das fibras musculares são grandes agora o método que é mais tradicional que a gente vê sempre dentro das academias e o pessoal fala ah método B7 T7 super série e eu vou citar alguns deles aqui tem muitas coisas aqui que dá pra ser feito esse treino aqui ele já entra naquele método prioritário né localizado por segmento ele consiste em executar dois sets de exercícios distintos para o mesmo grupo muscular B7 ou seja o aluno vai lá faz uma rosca bíceps e depois ele vai lá e faz uma rosca scott isso é só um exemplo tá pode ser um agachamento um hack um leg 45 independente tá não tô dizendo que o método B7 é rosca bíceps e bank scott tá então sempre dois sets de exercícios distintos para o mesmo grupo muscular se é mesmo grupo muscular de 7 quando se torna super 7 ele se torna super 7 quando você faz dois sets de exercícios para grupamentos antagônicos ou seja lembra do agonista e antagonista você treina o bíceps agonista e depois você treina o tríceps que é antagonista ou no caso você der prioridade para o tríceps e quando você estiver treinando o tríceps contraindo ele ele vai ser realmente o agonista e o bíceps vai ter que ser o antagonista é sempre assim o nosso corpo ele funciona por sistema de elásticos preso nas articulações ou seja o músculo é só um elástico que comprime comprimiu o bíceps pronto ele contraiu o outro vai ter que relaxar senão não libera o espaço para haver a contração muscular então sempre analisem assim um contrai o outro relaxa se o tríceps contraiu o bíceps relaxou se o bíceps contraiu o tríceps relaxou se o quadríceps contraiu o posterior de poxa relaxou e assim sucessivamente para todos e a mesma coisa funciona com um método superset então você vai pegar e vai treinar primeiramente um músculo e depois vai treinar o antagonista dele tá então esse é o método superset então falamos do bíceps mesmo grupo muscular e agora o superset que é para músculos antagônicos o superset múltiplo ele já é como se fosse um trisete tá mas o superset ele é três ou quatro exercícios de cada sete para grupos musculares distintos ou seja você vai treinar exemplificando puxador alto costas vai fazer uma mesa flexora e vai fazer uma rosca bíceps no caso ou seja você está utilizando o superset múltiplo que é três ou quatro exercícios tá então você vai separar três ou quatro exercícios e você vai trabalhar dessa forma você vai fazer um músculo antagonista do outro intercalando com o outro que também não faz parte desse grupo ou seja sempre musculaturas diferentes não priorizando a mesma tá não sendo prioritário aí o trisete que é igual ao bissete é para o mesmo grupo muscular eu deixei aqui como exemplo do primeiro slide do bissete para vocês entenderem a rosca bíceps livre na barra livre a rosca scott que estava como bissete fez os dois bissete só que falta um músculo e falta um movimento para o bíceps ou seja o músculo vai ser o bíceps e o movimento pode ser uma rosca martelo simultânea ou não simultânea no caso aqui está ilustrado na figura então você vai estar trabalhando o músculo bíceps em três distintos exercícios então o método trisete ele é um método onde você trabalha um grupamento muscular três setes tá bom então terceiro sete ele faz com que fique trisete agora um método sete gigante esse pode ser feito em academia ou em partes então ele envolve a execução sem intervalos de vários exercícios por menos de quatro a dez exercícios distintos um de sete gigante vou até citar aqui que pode ser o crossfit o crossfit se ele tiver dez sets você vai estar fazendo um saiu de um vai pro outro sai do outro vai pro outro sem pausa e quando você terminar o sete é quem fez em menos tempo ou as repetições exatas enfim não é a área que eu trabalho mas é um método de sete gigante onde você sai de um vai pro outro sai de um vai pro outro são vários exercícios sem intervalos tá bom ele melhora a capacidade aeróbica reduz muito a gordura corporal então ele baixa bastante o BF que todo mundo gosta de falar né mas o percentual de gordura ele baixa bastante esse método ele é um método em circuito tá então esse método em circuito ele pode também ser feito em parques pode ser feito em outros lugares só que daí você já agrega uma pausa de uma estação pra outra tá então ele já não se torna mais aquele método tão intenso quanto era mas você consegue agregar em qualquer outros lugares você faz sets onde variam o tamanho dos sets e vai fazendo as estações nesses sets você vai mudando de uma estação pra outra que é um treinamento em circuito existe as vantagens e desvantagens do treinamento em circuito o treinamento em circuito eles são considerados muito rápidos eles otimizam o tempo pode ser utilizado pra várias pessoas ao mesmo tempo a motivação das pessoas que fazem uma motiva a outra uma ajuda a outra porque se uma não terminar a outra ela não consegue fazer todo mundo respeita a individualidade do companheiro economiza tempo mas a gente tem algumas desvantagens o professor no caso mesmo ele não consegue ter o controle total de 10 sets com 10 alunos executando o movimento correto com a carga correta então esse treino ele falta um pouquinho de especialização ele não tem uma especificidade então às vezes se ele for muito prolongado ele pode além de gerar que é o sonho o emagrecimento mas esse emagrecimento ele pode ser de fibras musculares então ele pode estar depletando proteína então ele tem essas desvantagens tem que ser muito bem encaixado esse tipo de treinamento pra que tenha um resultado benéfico agora depois dessas metodologias de tudo isso a gente consegue ver até dentro da sala de musculação ou não a gente vê em vídeos por conta das mídias e tudo mais pessoas fazendo movimentos errados então existe um tipo de treinamento específico que chama repetição envolvada é aquele movimento onde você vai ver a pessoa balançando o corpo você vai ver a pessoa utilizando outros grupos musculares pra ajudar a levantar e enfim aí você me pergunta é correto? é certo? e eu vou te dizer depende e pra quem? e grava bem isso que eu disse depende e pra quem? porque as repetições roubadas são utilizadas por atletas que querem aumentar muito a sobrecarga que é causar um dano muito intenso na musculatura então eles roubam no movimento articular pra conseguir uma vantagem mecânica tá bom? só que essa metodologia ela tem umas desvantagens muito grandes o risco de lesão é muito alto o prejuízo à postura ela diminui demais a flexibilidade e perde a eficiência do método então o aumento da intensidade ajuda sim ajuda você aumenta a intensidade você aumenta a sobrecarga você aumenta a força mas você corre muito risco de lesão então cuidado na aplicação desse método série roubada é diferente de você ter um aluno iniciante que entrou na academia você agregar vamos colocar cansei de falar rosca bíceps né acho que vocês também já cansaram de falar vamos colocar um puxador alto e você vê que a pessoa coloca faz a encunhadura do puxador alto e não consegue ela tenta até subir junto ela tenta subir junto e não consegue então a carga tá excessiva então ela não tá fazendo um método roubado então é a carga que tá muito alta ela não tem força suficiente pra executar o movimento então o profissional da área o profissional que estiver acompanhando tem que tomar cuidado com essas coisas tá preste muita atenção sempre na postura este método roubado quem usa é muito o atleta a repetição forçada a repetição forçada ela sempre precisa de um auxiliar sempre precisa de um auxiliar por quê? ela não é até a falha mas você vai colocar a sua carga ideal não ia falar o máximo de peso não dá pra colocar a carinha toda nas costas a sua carga máxima do seu treinamento ou o percentual dali e você vai tentar fazer repetições a mais então se o seu treinador te propõe a fazer um agachamento igual tá aí na imagem com 40 quilos cada lado e ele fala que você consegue fazer 8 você fala pra ele que 8 não dá e aí ele vai percebendo que você tá treinando você fez 1, 2, 3, 4 começou a falhar na 5 na sexta começou a roubar tem a sétima e oitava ainda ele vai pedir pra você fazer mais 1 mais 2 e talvez até mais 3 vai dar mais 1 vai dar mais 1 e ele acaba forçando você a executar mais 1, 2 ou 3 movimentos então o profissional vai estar do seu lado ele vai te orientar bem é isso porque essa repetição forçada ela agrega muito em questão de força em questão de contração muscular ela é muito benéfica mas é muito intensa essa forma não deve ser treinada sempre na semana sabe se você treinou um bíceps assim forçado você deve alternar os segmentos então você alterna semanalmente você treina o bíceps essa semana semana que vem você treina mais pesado entre aspas assim um dorsal na outra semana um quadríceps na outra no peitoral tá recomenda de 2 a 4 repetições forçadas no final não é aquela repetição forçada que você vai agachar e falar dá mais 7 não, não dá mais 7 se dá mais 7 é porque tava leve antes entendeu então você já começa a falhar antes e depois ele vai te forçar a fazer alguma coisa esse emprego dessa essa metodologia ela é usada muito pra fase específica e pré-competitiva principalmente de atletas de força a repetição parcial a gente vê muito aí dentro das salas de musculação alunos fazendo movimentos curtos no supino fazendo só meio rosca bíceps meio agachamento que não atinge até o arco que se precisa no agachamento então essa repetição parcial a gente vê muito tá mas ela tem uma finalidade ela causa aumento da força ela gera hipertrofia muscular ela protege alguns pontos de desvantagem desmecânicas dos exercícios ou seja nessa imagem que eu coloquei pra vocês no supino às vezes você tem um aluno com lesão de ombro e ele não consegue ter toda a amplitude do movimento do ombro então ele faz o movimento mais curto a carga ajustada pra ele e ele consegue extrair desse movimento que tá reduzido ele consegue aumentar a sua força e ainda gerar hipertrofia poupando poupando o ombro tá pique de contração eu coloquei esse exercício de glúteo aqui porque até agora a maioria dos slides foram todos homens e esse exercício exemplifica bem o que toda mulher não toda não mentira 98% porque existe 2% de mulheres que entram na academia vou falar dos 2% tá o primeiro percentual de mulher que entra na academia é mulheres já maduras ou até mesmo idosas que procuram saúde e o outro que pra gerar o outro percentual de mulher que entra na academia que é o segundo porcento são as mulheres que são atletas ou que treinam para ser atletas né mas no geral os 98% de mulheres que entram na academia elas chegam e falam pro professor assim professor eu não queria treinar braço pra eu não ficar grande igual um homem então eu pego o braço muito rápido então eu não quero treinar eu quero treinar só do umbigo pra baixo aí quer treinar bumbum quer treinar quadríceps quer treinar entre outras vertentes e a gente como instrutor a gente orienta a gente explica como funciona e enfim mas eu deixei esse exercício de glúteo numa elevação pélvica com uma carga e um pique de contração ou seja se você já tem um aluno já tem uma consciência corporal até mesmo fazendo com peso livre como tá na foto ou fazendo na máquina que tem a máquina de elevação pélvica também você pode agregar a ele um pique de contração ou seja faz o movimento segura dois três quatro segundos desce faz o movimento de novo mais uma vez segura você otimiza o treino você ganha força e você intensifica o treinamento dessa pessoa tá o método de tensão lenta e contínua esse eu devia ter colocado a rosca bíceps dos meninos que são marombeiros mas eu exemplifiquei o abdômen porque o abdômen é um músculo muito difícil de se trabalhar mas ele tá trabalhando a todo momento viu essa diferença como é estranho ele tá trabalhando a todo momento mas ele é difícil de trabalhar sim porque é difícil de trabalhar vejo muitos alunos muitos até amigos de trabalho perdão né que colocam os alunos em máquinas que você vai tá fazendo abdominal mas vai trabalhar muito mais flexor de quadril do que o abdômen então é o abdômen e o abdômen o abdômen de forma lenta sobre a musculação e sobre músculos e não sobre exercícios, no caso mas esse exercício você trabalha muito mais flexor de quadril então o aluno acha, nossa, eu tô treinando o abdômen a parte inferior, e tá só fazendo uma elevação de perna e contraindo o flexor de quadril trabalha o abdômen sim é como eu disse, trabalha todo momento o abdômen, mas não é o músculo prioritário do exercício, tá, então essa tensão lenta e contínua ela ajuda muito, intensifica muito o treino, tá, e ela dá um rendimento melhor, eu falei de colocar a rosca bíceps aqui, por conta da rosca bíceps ser um dos melhores exercícios aí, eu vou dar uma aceleradinha aqui, que a gente tem a sobrecarga metabólica e a sobrecarga tensional, a metabólica é aquela de aumento do sarcoplasma né, então a gente ingere água suplementos e tudo mais pra aumentar a carga metabólica e a tensão não é aquela uma que a gente trabalha força mesmo, força pura né, então você tem mais neurônios ali você tem mais recrutamento muscular ali e você consegue ter mais força o que eu falei que eu ia falar pra vocês sobre supercompensação, esse ponto é muito importante existem vários ciclos ou seja, você faz o primeiro ciclo que é a primeira curva verde que é um treino antes desse treino você descansar por completo você faz um próximo estilo estímulo se você sempre fizer um próximo estímulo sempre, antes de descansar você vai estar supercompensando esse músculo você vai estar rendendo ele você vai adaptando ele ou não se você fizer ele antes em linha vermelha você vai estar reiniciando prematuramente e o rendimento não vai ser o ideal então, tome cuidado na prescrição de exercício dos seus alunos em relação a carga repetição série velocidade o intervalo entre os exercícios e as séries testes pra você avaliar a força muscular do seu aluno tem o teste de 1RM tem a predição de carga máxima tem o teste por peso por repetição então são N testes que você pode fazer pra você montar o treinamento do seu aluno mas tudo isso tudo isso aí aqui só uma imagem só pra vocês entenderem que 100% é 1RM 95 2 repetições e assim sucessivamente mas tudo isso não é possível se você não tiver uma periodização tá? Comece em 88 fez alguns estudos né? e relatou que as repetições ideais pra hipertrofia estão próximas de 9 então repetições entre 7 11 12 ali são repetições ideais pra hipertrofia pra força máxima ali entre 2 a 6 talvez 7 repetições e pra resistência acima de 12 13 tá? então você vai periodizar o treino do seu aluno se ele for um atleta preparatório pré-competitivo competitivo depois a fase transitória se ele não for ele só for um aluno frequentador de academia você faz o treino de adaptação depois você faz um treinamento intermediário que vai ser o alternado por segmento aí depois depois você pega e coloca o prioritário e assim você vai indo e sempre faz uma transição de um pro outro esse é o modelo clássico clássico de periodização então você tem um macrociclo vamos dizer que esse macrociclo é um ciclo que você fecha com o seu aluno de 4 meses esses 4 meses estão exemplificados em azul cada mesociclo significa um mês e vamos dizer que cada microciclo uma semana e dentro dessa semana os 5 dias de treinamento e não se esqueça sempre de perguntar pra quem sempre pergunte pra quem se você tem um atleta especificidade se você tem um atleta se você tem um cadeirante se você tem alguém com necessidade especial sempre e entenda o seu aluno tá são os fenótipos e genótipos dos alunos eu sou o Paulo essa é minha equipe de trabalho o professor Robson me orienta e me co-orienta e esses são meus parceiros do trabalho professor Minanês Paulão novamente agradeço a sua disposição disponibilidade em trazer essas informações e compartilhar conosco reitero as considerações que eu fiz no início da aula no início da apresentação algumas pessoas não tinham entrado ainda e se você conseguir ler os comentários você vai ver que a mesma impressão as considerações que eu fiz pra você ela é compartilhada por outros tantos professores e alunos aqui tá obrigado e vou aqui ó o Zanuto te parabenizando o Robson te elogiando o Alves o Léo o professor Léo o professor Crepaldi e vou passar agora para as questões né da dos alunos aqui a Letícia Cita nossa aluna ela ela fez uma pergunta que sobre dividir o treino por membros inferiores alguns estudos destacam que dividir entre posterior e anterior pode causar excesso de estímulo e até mesmo falta de recuperação pois em muitos exercícios aí tem um outro pedaço da pergunta dela que utiliza tanto quadríceps quanto os discotibiais e glúteos também são recrutados então qual é a sua opinião nisso ela realmente pode carregar acontecer essa sobrecarga sim professor analisando pelo meu ponto de vista e pela minha experiência dentro da sala de musculação quando você executa um exercício de agachamento um simples agachamento você recluta quadríceps e glúteo e até mesmo panturrilha então é um exercício complexo multiarticular é muito difícil você falar assim hoje eu vou isolar glúteo para você isolar o glúteo você tem que flexionar o quadril então entra aquela fase de agonista e antagonista então você sempre vai estar trabalhando a musculatura então pessoas que dividem o treino em anterior posterior e um dia de glúteo são muitos estímulos e pouco tempo de recuperação você priorizar o anterior se você isolar ele você só tem a cadeira extensora e na cadeira extensora você pode fazer bisete não, não dá pra fazer bisete você pode fazer drop set você pode fazer unilateral bilateral até a falha ponto falho mas você só tem a extensora pra isolar se você já for pra um hack o hack exige o agachamento então você já vai estar trabalhando posterior e glúteo então causa-se um excesso de estímulos então o excesso de estímulos não é que vá ocasionar uma lesão mas ele pode não ter o rendimento esperado do que descansar a musculatura 72 horas no caso pra ela ter a supercompensação mais alguma questão aí entendeu? sim o Andres nosso aluno aqui tá perguntando qual o seu posicionamento em relação ao método de treino ponto zero do Fernando Sardinha indicaria pra qualquer pra qual público e parabéns pela palestra obrigado primeiramente André pela Andres né pela colocação e é assim o método Sardinha que ele inventou no caso ele patenteou é um método muito bom eu já presenciei porque a gente que é da área a gente testa o método a gente trabalha o método a gente faz o método antes de passar pra um aluno né só que ele é muito intenso então pra um iniciante não dá um frequentador de academia ele não vai conseguir executar o método com a carga necessária né então eu indicaria mais para atletas só que qual público o público que treina mais força que visa maior força porque você sai do ponto zero e você tem que exercer muita força pra romper a barreira da inércia né ou romper a barreira da gravidade no caso você tem que romper essa barreira e é extremamente pesado esse método então eu indicaria para um público que já é mais voltado para o lado do atleta o que mais treina força ele gera hipertrofia mas o que trabalha mais força é melhor mais alguma coisa então se tiver tempo eu faço uma Paulão sobre avaliação tá explica aí para a gente qual a importância você atribui à avaliação e se ela tem sido levada tem sido dado o devido valor nas avaliações nas academias que você circula aí ótimo é de extrema necessidade é importantíssima avaliação porque por conta de outros motivos também que eu já citei na palestra que os alunos saem da academia muitos deles não entendem o que está acontecendo com o corpo então seria obrigatoriedade né teria que ser no caso avaliação física no início porque no início que gera-se também muito mais adaptação quanto mais treinada for a pessoa mais difícil é o rendimento mas a avaliação física você consegue avaliar erros posturais diferenças de assimetria musculares né de diâmetros musculares circunferências relação cintura quadril risco para a saúde então ela é de extrema importância e não deve deixar de ser feita só que dentro do público de musculação que eu vejo nas academias ela não é levada em consideração porque o público fala mas eu não preciso de avaliação eu já treinava então eles não entendem a necessidade mas nós profissionais temos que sempre enfatizar e pedir né no caso não tem como impor mas para eles conseguirem ver os resultados para eles verem que eles conseguem melhorar VO2 que eles conseguem melhorar circunferência diminuir circunferência então é muito importante a avaliação física bom Paulão encerradas as perguntas aqui então em nome da UNOES agradeço mais uma vez a sua participação nós todos os professores aqui muito muito orgulhosos da sua trajetória do seu esforço não é fácil percorrer todo esse trecho aí que você percorreu e que ainda vai percorrer e tem convicção que todos aqui estão na na torcida e ao mesmo tempo à disposição para ajudá-lo no que você precisar então nós após a sua palestra eu vou pedir para que os alunos permaneçam por mais algum tempo aqui vai ser um intervalo de 10 minutos e a gente começa a segunda palestra então você tem aí algum um minuto aí para fazer suas considerações finais Primeiramente obrigado professor pela oportunidade obrigado ao senhor ao professor Carlos professor Crepaldi enquanto ao Everton e o professor Rob não tem nem que falar eu sou muito grato a eles o Everton me ensinou o caminho da fisiologia e me ajudou me colocou na área como personal então o professor Rob me mostrou a parte da ciência a parte dos estudos científicos me apresentou o laboratório eu sou eternamente grato a ONU Oeste e o corpo docente porque são todos de ótima qualidade e graças a Deus eu passei por aí e até breve até breve eu agradeço a todos os alunos e se tiverem dúvida pode me chamar na rede social e eu atendo obrigado Paulão a gente volta em 10 minutos aí galera tamo junto obrigado obrigado tchau 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 deixa yo olá pessoal boa noite a todos e todas é um prazer imenso né estar aqui com vocês, finalizando essa semana, né, de muitas aprendizagens para todos nós, palestras excelentes, palestrantes, então, né, não temos nem como mensurar aí a riqueza de informações, de estudos que nós tivemos essa semana. Bom, nós agora teremos, né, a presença de dois professores, de dois grandes mestres que atuam na área da educação inclusiva, particularmente eu me sinto honrada por poder mediar essa palestra hoje, as duas palestras, né, uma vez que eu ministro essa disciplina no nosso curso e também estudo, né, já há algum tempo sobre educação especial, sobre educação inclusiva. Então, é com muito prazer que eu apresento agora para vocês a professora Micheline, o professor Paulo Brancati, professora, seja bem-vinda ao nosso simpósio, estamos muito honrados, muito honrados, né, como eu já disse, vou reafirmar isso, estamos muito honrados com a sua presença, vou falar um pouquinho do currículo da professora Micheline, certamente saber, né, o que os nossos palestrantes, os nossos convidados estudam, o que eles já fizeram, também nos ajuda muito a compreender o que eles estão trazendo para nós, né, Então, é muito importante esse processo de ouvirmos e compreendermos esse currículo, uma vez que, como eu disse, é uma situação extremamente importante, até para as questões aí que tivermos no decorrer da atividade, ok? Bom, a professora Micheline Cardoso Pereira, bacharel em Educação Física, pela UNESC, pela UNOESC, desculpa, em 2012, especialista em Fisiologia do Exercício e Treinamento Desportivo, também pela UNOESC, em 2016, técnica desportiva da Secretaria Municipal de Esportes do nosso município, de Presidente Prevente, Técnica da Equipe de Natação para Pessoas com Deficiência, também de Presidente Prevente, e Técnica da Seleção Paulista Escolar de Natação para PCDs. Além disso, também Técnica da Seleção Brasileira de Natação para PCD, na categoria Superdito 18, e Ex-Atleta de Salto de Alto Rendimento em Natação. Professora, eu gostaria de iniciar, né, antes que você comece a sua fala, dizendo que a gente já recebeu vários elogios dos nossos alunos que fazem estágio com você, que têm oportunidade de estar com você nos estágios, e eu penso que, então, hoje vai ser um momento muito grandioso, né, para que os alunos que ainda não tiveram essa oportunidade nos estágios, te ouvir falar, sobretudo nos processos de adaptação, para que esse público, né, tenha oportunidades, tenha essas condições aí de igualdade que a gente percebe que é tão complicado, sobretudo na sociedade em que nós estamos inseridos, tá bom? Mas antes da professora Micheline começar, eu vou aproveitar também para fazer a leitura do currículo do professor Paulo Brancati, uma pessoa que eu tenho um carinho especial também, né, foi meu professor na graduação em Educação Física lá na Unesp, né, professor? Obrigado. Eu te agradeço, nossa, que agradeço. Tive a oportunidade de aprender muito com o senhor naquele período, né, o que é muito do que hoje eu trabalho com os alunos, é fruto do que eu aprendi, fruto do que nós discutimos naquela época, né, fruto de tudo que a gente passou durante o período da graduação, tá bom? Bom, o professor Paulo Brancati é doutor em Educação Física, possui graduação em Filosofia pela PUC de Campinas, é graduado em Educação Física pela Universidade Metodista de Pirescaba, tem mestrado em Educação e Filosofia da Educação pela Universidade Metodista também de Pirescaba, doutor pela Universidade Estadual Paulista, nosso campus aqui de presidente e presidente, e atualmente é professora assistente da Universidade Estadual Paulista, aqui, FCT Unesco e de presidente presidente. Então, muito prazer em recebê-los, professor, mais uma vez também, e sinto honrada por poder mediar essa conversa, e vamos iniciar então com a professora Michelin, e na sequência passamos a palavra ao professor Paulo Brancati. Boa noite, então, a todos, é um prazer imenso poder estar de volta à casa, né, onde eu me formei, onde eu tenho ótimas lembranças, então, obrigado pelo convite, espero poder contribuir, né, já vou colocar aqui a minha apresentação, para vocês me deram feedback se está aparecendo aí. Está aparecendo? Está aparecendo? Não consigo ver. Vocês estão conseguindo ver? Eu não consigo. Aparece? Alguém me dá o feedback aí? Podemos começar? Eu vou começar, então, caso... Então, tá, vamos lá. Bom, pessoal, como a professora Janaína já disse, né, eu sou técnica do município, de presidente prudente, trabalho com natação paralímpica. Então, eu venho apresentar para vocês a natação paralímpica, como que a natação paralímpica acontece, e conjuntamente eu quero apresentar para vocês o que acontece aqui, tão próximo da gente, né, e já me colocar à disposição, para estágios, né, para, como a professora Janaína disse, para que os alunos possam, pós pandemia, conhecer de perto, a gente está à disposição para que os alunos possam vivenciar essa prática, ok? Então, vamos lá. Antes da gente começar, a gente precisa falar de que público que a gente está falando, né, então, assim, esse público está longe da gente, ou não? Esse público está próximo da gente? A gente, quando a gente escolhe trabalhar com educação física, a gente escolhe trabalhar com todos os tipos de público, né? Não adianta a gente dizer que, ah, não, eu não gosto de trabalhar com pessoa com deficiência, eu não vou trabalhar com pessoa com deficiência, mas quando a gente pega os dados do último censo, de 2010, que foi o último tabulado, né, acredito que deve sair outro para o ano que vem, a gente vê que 45,6 milhões de pessoas possuem deficiência no Brasil, algum tipo de deficiência. A única maior delas é visual, né, 35 milhões, depois tem a física, né, a motora, a deficiência motora 13 milhões, 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva, e 2 milhões e meio de deficiência mental. Isso equivale, pessoal, a 24% total da população. É um quarto, praticamente, da população. Então, não é algo que está tão longe assim, né, é sempre bom a gente ver os números, para a gente ver que em algum momento, seja lá qual área da educação física você atua ou vai atuar, você vai ter o privilégio, eu digo ter o privilégio de trabalhar com esse público, tá? Então, eu vou entrar especificamente na parte da natação paralímpica, mas a gente não pode deixar de falar de inclusão. É óbvio que inclusão é um tema para a gente falar aqui por dias, né, é muito vasto, muito profundo. Mas, eu trouxe esse slide só mesmo para reflexão, para que cada um possa fazer a sua reflexão, e possa pensar sobre isso na sua vida, naquilo que você trabalha ou vai trabalhar. Quando eu penso, pela experiência que eu tenho trabalhado com esse público, é, ah, eu trabalho com alto rendimento de natação paralímpica? Sim, eu trabalho com iniciação, aprendizagem, e o alto rendimento também. Mas tudo começa com inclusão, né? Essa pessoa, ela precisa estar inclusa em algo. E a gente tem, a população, de modo geral, a sensação de que inclusão é essa foto que tem aqui abaixo, né? Que é um, tá vendo aqui, é uma pessoa moletante, com uma pessoa sem deficiência, um cadeirante, aí os outros não têm deficiência, todos de mão dada, pronto, a inclusão está acontecendo. Eu acho que a gente precisa pensar mais fundo, né, a esse respeito. Não dá para a gente achar que simplesmente, ah, está todo mundo junto ali, o cadeirante está ali junto, o deficiente auditivo está ali junto, o deficiente visual está ali, e ele está incluso. Eu acho que a inclusão é muito mais. Então, assim, eu não quero me aprofundar nesse slide, mas eu quero fazer realmente cada um pensar, né, é nós, inclusive eu, sobre o que é inclusão. Vai muito além, né, eu creio que vai muito além. E ao indagar os meus atletas e os meus alunos, eu pergunto para eles o que é inclusão para eles, a resposta é essa daqui. É o eu faço parte. Eles querem se sentir parte. E quando eles dizem, eu quero me sentir parte, eles podem se sentir parte numa aula, somente o professor com ele. Ele pode se sentir incluso numa aula. Por quê? Porque ele pode, como a professora Janaína disse aí, ele pode perceber a adaptação da nossa parte, aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente pode adaptar de recurso, de estratégia, para que a atividade seja feita. Então, eu escuto muito ele dizer assim, olha, Micheline, eu acho que a inclusão, ela é, se, eu vou dar um exemplo da minha área, tá? Se uma pessoa sem deficiência possui dentro do município o direito à vaga para praticar natação, por que uma pessoa com deficiência também não tem direito à vaga? E aí, eles se sentem parte, e quando eles fazem parte dessa equipe, quando eles levam a bandeira do município para competições, eles se sentem parte. Então, vai muito além de somente colocá-los entre pessoas sem deficiência e achar que isso está sendo inclusão, tá? Então, novamente, não quero me aprofundar, mas fica aí, para a gente raciocinar e pensar sobre isso todas as vezes, nas nossas aulas, aquilo que a gente foi trabalhar. Aí, pessoal, eu trouxe aqui um guiazinho rápido sobre o que fazer e como fazer, né? Diante do que eu trato, né? Aqui eu já estou trabalhando, o que eu faço com a natação, mas não muda para trabalhar com outros esportes, aliás, não muda nem para trabalhar com pessoas sem deficiência, tá? Vocês vão ver que não tem segredo. Então, primeiro, uma anamnese geral, certo? Isso é normal, a gente faz com todas as pessoas que aparecem para a gente, independente se tem deficiência ou não, né? Segundo, ter um respaldo de um médico atestando suas capacidades. Nós não somos médicos, nós não podemos atestar isso, nós não, isso é a capacidade do médico, nós não podemos adentrar em áreas que não são nossas. Então, sempre que o aluno aparece para mim, ele tem que estar com um atestado do médico, dizendo que ele está apto para fazer aquela atividade, né? Isso é o mínimo que a gente tem que fazer, a gente não conhece a vida, a história toda da vida dele, o que ele pode ter de outras patologias, deficiências secundárias, a gente precisa estar respaldada nesse sentido, até para preparar, né, o que a gente vai trabalhar com ele. Depois, saber qual é a deficiência, a patologia, e qual o grau da mesma. E aí, pessoal, aqui entra a parte da gente estudar. Obviamente que às vezes aparecem algumas patologias que eu não conhecia, e aí eu tenho que estudar, né? A gente não conhece todas, né? A gente vai estudar, vai ver o que essa pessoa pode, o que essa pessoa não pode, qual que é a característica principal dessa patologia, e aí eu vou estudar sobre essa deficiência, caso ela não seja uma que eu já atue, né? Aí tem já esse tópico abaixo, que eu já falei, pesquisar a patologia, diante do que ele me relatou, né? Saber a ergonomia diária para definir o plano de trabalho ou de treinamento. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Bom, eu vou preparar um treinamento, se eu fosse uma profissional engessada, eu prepararia um treinamento com uma pessoa que é cadeirante, por exemplo. Tá, o meu treinamento vai ser tantos metros, vai durar tanto tempo, eu vou fazer tal velocidade, enfim, eu vou fazer todo o treinamento. Mas eu não vou procurar saber se essa pessoa vem de ônibus, se essa pessoa vem rodando a cadeira dela, se essa pessoa, enfim. Porque para um cadeirante, por exemplo, às vezes ele tem que andar dois quarteirões rodando cadeira, a gente trabalha ali, eu trabalho no centro olímpico, quem conhece sabe que fica numa subida. Imagina um cadeirante ter que pegar uma subida dessa e chegar para treinar. Eu preciso saber a vida dele. Eu preciso saber como que é. Como que é a vida dele? Alguém leva, alguém traz, ele trabalha? Ele sai direto do trabalho? Porque eu tenho bastante gente adulta e vem para cá? Eu preciso de tudo isso para preparar uma atividade voltada para ele. Então aqui entra a individualidade biológica, a gente precisa estar atento à realidade de cada um. E isso a gente tem que fazer com pessoas sem deficiência e com deficiência também, levando em consideração todas as suas perdas, certo? Ok. Minimizar os efeitos da deficiência secundária. O que é deficiência secundária? Eu pensei em alguns exemplos aqui práticos, assim, bem rápidos para vocês entenderem. Por exemplo, pessoas normalmente cadeirantes, eles costumam ter, como deficiência secundária, infecção urinária. Muitos, né? E aí o que a gente pode fazer? Eu como profissional posso fazer no meu ambiente de trabalho ou na logística de uma viagem, quando a gente vai para uma competição, para minimizar isso. Bom, eu preciso ter uma boa sepsia do banheiro, o banheiro tem que ser um banheiro limpo, porque eles fazem sonda, né? Porque eles... Precisa ter um lugar muito limpo. Eu faço toda a minha trajetória de viagem, quando eu vou, por exemplo, daqui a São Paulo, para ir com eles numa competição, quais são os poços que a gente tem que parar no caminho para que os cadeirantes ou as pessoas que precisam fazer sonda possam fazer? Pode ser qualquer poço? Não pode ser qualquer poço. Então, assim, é alguns cuidados que a gente tem que fazer para evitar os efeitos dessa deficiência secundária. Porque se um atleta, por exemplo, indo para uma competição, ele volta da competição com a infecção urinária, eu perco ele por 15 dias, pelo menos, né? De treino. Outra deficiência, outra questão secundária que a gente tem que evitar são as úlceras de pressão, né? As escaras. Isso também é muito comum, né? Pessoas com deficiência. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, sempre quando está viajando, também pedir para eles trocarem sempre de posição, não ficarem sentados sempre na mesma posição. a gente tem muito cuidado ao retirar e colocar o atleta na água. A borda da piscina, às vezes, ela é muito áspera, a pele do deficiente, na parte onde ele não tem movimento, costuma ser muito fina, costuma ter problema para... Demora muito a cicatrização. Então, assim, eu sempre coloco um tapete de EVA, protejo, para evitar essas questões das deficiências secundárias. Ah, teria vários exemplos aqui, mas eu trouxe esse para vocês entenderem. E aí eu percebo também qual é o perfil psicológico dessa pessoa. Normalmente aqui, pessoal, eu percebo na anamnese já. Na anamnese, eu peço para ele me contar a história. Qual a história da sua deficiência? Muitos nasceram com a deficiência, muitos adquiriram através de acidentes, enfim. A pessoa, ao contar a história dela, você já consegue perceber esse perfil psicológico. É uma pessoa que aceitou a deficiência? Uma pessoa que está em fase de aceitação da deficiência? Uma pessoa que não aceita, ela é rude, é carrancuda, aquela pessoa. Tem várias questões. E a gente precisa respeitar o tempo de cada um. Já apareceu, por exemplo, atletas para mim que tem deficiência há 10 anos e ainda não aceita a deficiência. Quem sou eu para dizer que já passou 10 anos e ele tem que aceitar? Eu tenho que respeitar a fase dele, lógico, contribuir para que ele saia desse perfil de luto da deficiência com a atividade física, mas respeitar o tempo dele. Então a gente precisa saber qual é o perfil psicológico da pessoa que a gente está trabalhando. A percepção de esforço pré e pós treino e aula, eu utilizo muito. Então aqui já entra também na ergonomia, eu já pergunto como é que você está na hora que chega. Eu uso uma escala de 0 a 10, até para ficar mais fácil, porque eu trabalho com deficiências físicos, visuais e intelectuais. Os auditivos não entram na anotação paralímpica. E aí eu trabalhei com, imprimi uma tabelinha com cores, até para ficar mais fácil, para os deficientes intelectuais começarem a aprender a se conceituar, olhando a tabelinha com cores, com números tudo direitinho. Tem dado muito certo. O próximo passo seria a criatividade e ter paciência para fazer ajustes quantas vezes forem necessários. Aqui é o ponto chave do nosso trabalho. Ajustes quantas vezes forem necessárias. E são muitas vezes, pessoal, não dá para falar assim, ah, chegou uma pessoa, um tetraplédico, e eu pronto, na primeira vez eu já consegui ele fazer. Não, são muitas adaptações, às vezes a gente fica anos fazendo adaptações e não tem problema. Está tudo bem. É assim mesmo que funciona. A gente precisa ter uma troca com o atleta, né? Então eu sempre falo para eles, ó, quem pode me dizer melhor sobre você é você mesmo. Então eu sempre peço para eles estarem me falando, né? Você não tem problema nenhum em você chegar e perguntar como que eu posso te ajudar, né? E aí ele vai te falar como pode ajudar, às vezes ele vem e quer em ajuda. Então tem que ter muito essa adaptação. Se eu pudesse resumir tudo isso aqui seria a adaptação. Quantas vezes forem necessárias. E o que eu prezo no meu trabalho é isso aqui, não ter dó. Porque eu percebo que eles detestam muito que a gente os veja como coitados, né? A sociedade normalmente já faz isso e que não sejamos nós, profissionais de educação física, repetir isso. pelo contrário, né? Eu falo que eu trabalho com eficientes, né? Apesar da deficiência. Eu busco neles aquilo que tem de eficiente, né? Eu não posso priorizar ou colocar como o máximo a deficiência. Não, é a eficiência. Tá, o que você tem de eficiente? Então vamos trabalhar em cima da eficiência. E com isso eu não tenho dó, né? Principalmente no que diz respeito ao treinamento. Eu sou treinadora. Muitos ali são pessoas que participam de campeonatos brasileiros. A gente tem recordistas brasileiros, recordistas paulistas, então eles são atletas. Vivi uma vida de atleta e eu brinco que dó pra mim é uma nota musical. Não trabalho com dó, não vai ser de mim que eles vão perceber isso e eles gostam. Então fica aí a dica. Esse sentimento não é legal. Eu trouxe pra vocês, pessoal, como infelizmente a gente não pode ter a prática, né? Mas fica aqui à disposição de um dia que eu preciso levar todo o meu grupo pra fazer uma prática. Eu trouxe alguns vídeos pra mostrar pra vocês algumas experiências rápidas que marcaram esse período que eu tô trabalhando com esse público. E uma delas é a Patrícia. A Patrícia, essa moça, ela tem 24 anos. Ela é PC, paralisada cerebral, né? Então, a paralisia cerebral, ela é uma lesão de uma ou mais partes do cérebro por falta de oxigênio nas células cerebrais. E a Patrícia, ela tem comprometimento de membros inferiores, de membros superiores, de pescoço, de boca. Ela não tem controle da boca e da fala. apesar de ser uma andante, ela anda, a Patrícia tem muito comprometimento. Muito mesmo. Mas ela não tem um comprometimento cognitivo. Ela, apesar dela ter a fala muito prejudicada, ela compreende tudo o que a gente fala. E a Patrícia trabalha comigo já há dois anos. E quando já estava na altura de um ano que eu estava trabalhando com ela, um ano em alguma coisa, eu sempre entrei na água com a Patrícia. Justamente pelo fato de a Patrícia, ela tem movimentos involuntários de boa, de tudo, tudo que eu te falei. Perna, braço, pescoço, boca. E aí, como ela abre muita boca, ela engolia muita água. Então, eu sempre entrei, eu sempre estabilizei o pescoço da Patrícia e vamos trabalhar as eficiências. Então, sempre foi uma aula um para um. Era sempre quando tinha estagiários lá, entrava com outros alunos ou não. Ou então, os alunos que entravam na aula eram alunos que já não precisavam do meu contato, já conseguiam, já tinham uma autonomia. Mas a Patrícia sempre comigo. E aí, fomos trabalhando, trabalhando, trabalhando. Ela é uma menina muito querida, sempre com esse sorriso no rosto. Ela é luz na nossa equipe, todo mundo gosta muito dela. E teve um dia, e aí eu digo por que eu não tenho que sentir dó, foi um divisor de águas para mim no trabalho, que eu estava dando treino, a aula da Patrícia era após o treinamento, e o treino estava atrasado, e a Patrícia chegou, e eu não estava pronta para entrar na água. E aí, eu falei para ela, eu falei, Pathy, espera só um pouquinho que eu estou terminando o treino, e daqui a pouco a gente entra. Então, ela fez sinal para mim de que ela queria entrar sozinha. Ela falou, não. É do jeito que ela fala, pausadamente. Ela falou, deixa eu entrar sozinha. E aquilo, eu tomei um susto, porque ela me pediu, ela me pediu para ter autonomia. E eu pensei comigo, eu falei, poxa, será que essa autonomia eu não estou dando? Passou um monte de coisa na minha cabeça ali, mas ao mesmo tempo apreensiva, porque ela podia engolir água, e vir traumas, enfim. Então, eu peguei, chamei o guarda-vidas, falei, ó, Patrícia quer entrar sozinha. O guarda-vidas falou, vamos embora, se ela quer, vamos embora. A gente ficou, eu vou soltar o vídeo daqui a pouco, mas para que vocês percebam aqui, é a borda da piscina. Eu coloquei ela na raia do canto, eu estava já com traje de banho, e o guarda-vidas também. E aí, eu fui passar uns exercícios para ela, e a Patrícia conseguiu fazer isso aqui nesse dia. E aí, eu fui passar uns exercícios para ela, e eu fui passar uns exercícios para ela, e eu fui passar uns exercícios para ela, Então, pessoal, eu chorei esse dia filmando isso, porque, ok, a Patrícia tá nadando um costas, né, na natação perfeita, não, ela não tá nadando, mas ela tá com uma autonomia incrível pra uma menina com tanto comprometimento, e a partir dessa aula eu mudei o comportamento com ela, né, talvez eu, instintivamente, tava segurando muito, ou sentindo, não é dó, mas eu sentindo que ela precisava muito de mim, na verdade, não. E aí eu soltei a Patrícia, e hoje, algumas aulas, quando tem movimentos novos eu entro, algumas aulas eu não entro, e vamos seguindo o trabalho com a Patrícia. Outra, essa aqui foi uma história mais recente, foi esse ano, essa aqui é a Vitória, ela tem 10 anos, ela tem artogripose múltipla congênita, que são contraturas no nascimento, né, ela não movimenta os dois braços, nem as duas pernas, ela tem pouquíssimo movimento de um braço só, vocês vão perceber no vídeo. E quando a mãe dela entrou em contato comigo, e vocês vão perceber ao longo da minha apresentação, que existe a classificação funcional, e eu não tenho meninas classes baixas, eu teria a Patrícia, que ainda não tem classificação, e eu queria mais, trabalhar mais, porque a classe baixa, aquela pessoa com muito comprometimento, a gente precisa de muito tempo pra trabalhar. E quando a mãe entrou em contato comigo, eu fui conversar com a estagiária, falei, olha, tô disposta a pegar uma menina assim, assim, assada, ela não tem movimento de membros superiores nem inferiores, então ela trabalha a longo prazo, mas ela tem 10 anos, enfim, toda preparando algo, também achando que a menina talvez pudesse ser dependente na primeira aula. E quando ela entrou, como eu disse, imagina, ela tem movimento apenas de core, certo? A parte central do corpo. Quando ela entrou na piscina, eu segurando ela na parte central do corpo, ela falou, pro, me solta. E eu imediatamente soltei, e ela, mexendo o corpo, conseguiu se sustentar, e conseguiu fazer isso aqui na primeira aula. E aí Então, incrível, né, pessoal? Sustentando toda com a parte central do corpo, pouquíssimo movimento de braço, e ela se deslocou. Ah, mas isso é natação? É, pro nível de deficiência que ela tem, isso é natação. Poderia levar a Vitória pra uma competição, se ela tivesse idade, ela não tem ainda, mas levarei, com certeza. Desafios pra trabalhar com esse público? Conscientizar os familiares, normalmente eles chegam pra gente desse jeito aqui, né, dentro de uma bolha, né, por instinto da mãe, não porque ela quer, mas há uma super proteção, e a gente precisa conscientizar o familiar e o deficiente sobre as capacidades que ele tem. Óbvio que é um processo, né, imagina, a família sempre protegeu, a pessoa chega lá com 17 anos, viveu 17 anos nessa rotina de super proteção, e de repente chega o professor e fala, ó, agora larga e ele é independente. Não é isso, é óbvio, a gente precisa trabalhar, mostrar, pautado em fatos, né, o que pode ser bom para ele, essa autonomia. Então, é o grande desafio de trabalhar com esse público. E aí a gente entra agora, vou entrar nas questões mais técnicas da paranatação. Bom, eu vou levar um atleta pra uma competição. Ele vai competir todo mundo contra todo mundo? Não vai, né, porque não é justo. Como eu disse, são deficientes físicos e visuais e intelectuais. Então, existem classes para deficientes físicos, visuais e intelectuais. E essas classes, eu posso colocar pra competir uma vitória, por exemplo, que é essa menina que eu acabei de mostrar, que tem comprometimento numa tetraplégica, para, né, junto com uma pessoa que tem só uma má formação de mão? Eu não posso, obviamente não é justo. Então, existe o código de classificação, onde existe a classificação funcional para os deficientes físicos, a oftalmológica para os visuais e os testes intelectuais para os deficientes intelectuais. A classificação funcional, pessoal, ela acontece assim. A gente escreve a pessoa pra uma competição, pra primeira competição. Na véspera da competição, ela vai passar por essa classificação, certo? Ela primeiro passa por um teste clínico. Esse teste, ele é feito por educadores, médicos, fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais. Esses quatro profissionais podem atuar nessa classificação, ficar aí no nicho de mercado. O Comitê Paralímpico Brasileiro dá esses cursos aqui gratuitamente, tá, pessoal? Depois, quem quiser, pode me procurar, eu posso passar o link pra vocês. Então, ela fez um teste clínico, né, de acordo com o que ele tem de resíduo de movimento, né? Depois, coloca-se na água, vai fazer um teste técnico. Então, obviamente, você não pode colocar uma pessoa pra fazer uma classificação funcional, se ela não souber, se ela não tiver autonomia na água, porque lá ninguém entra na água com ele. Ele vai treinar, nadar sozinho para o classificador ver. E a observação durante a competição. Eles fecham a classe. Aqui, na véspera da competição, eles dão uma classe provisória. Eles observam em competição. E aí, eles batem o martelo se é aquela classe mesmo ou não. Isso acontece porque, às vezes, infelizmente, existem pessoas que sabotam, vamos dizer assim, esse teste e acabam querendo mostrar mais deficiência. Mas aí, na hora da competição, sempre a pessoa mostra aquilo que ela quer, aquilo que ela é, né? E aí, eles conseguem fechar essa avaliação. E aí, como funciona? Talvez vocês já devem ter visto na televisão e falaram, tipo, mas o que significa essas siglas? Vou explicar pra vocês de uma forma, tentar-se de uma forma rápida. A classificação funcional, que é para os físicos, são 10 classes, que vai de S1 a S10, tá? Somente físicos. S de swing, natação em inglês. Quanto menor o número, maior o comprometimento. Quanto maior o número, menor o comprometimento. Então, por isso que eu falo, de S1 a S5, a gente chama de classe baixa. O que é classe baixa? Aqueles com muito comprometimento. E de S6 para S10, já são menos comprometimentos classe alta, certo? Existe a sigla S para provas de Kral, costas e borboleta. SB para peito. E SM para medley. Poxa, mas por que existe essa divisão? Porque o atleta, ele pode ter uma classe pra S, uma classe pra B, SB e uma classe pra SM. Por quê? E aí, eu vou mostrar pra vocês, eu não trouxe exemplos das 10 classes, não ficaria muito extensa, mas eu trouxe decrescendo pra vocês irem entendendo a progressão da deficiência. E a gente vai explicar essa questão da SB, SM e S, tá? Esse aqui não é da nossa equipe, ele é da classe da seleção sub-18, da qual eu faço parte como integrante da comissão técnica, o Gabriel Geraldo. Ele tem foco melia, que é uma má formação congênua, então perceba, má formação de membros inferiores e membros ex-superiores. Membros superiores, que mal tem a articulação do ombro aqui, aqui ele tem com o coto muito pequeno. Esse menino, vocês podem gravar o nome dele, certamente ele será medalha em Tóquio, então é extremamente talentoso. No caso do Gabriel, ele é 2, 2 e 2. S2, SB2, SM2. Não muda pra ele. Mas poderia mudar, por quê? O SB não é pra peito? Bom, o peito, se vocês já passaram pela matéria de natação, vocês vão entender, é um nado que a predominância é de perna. É o único dos nados que a predominância é de perna. Se a pessoa tem uma deficiência de perna, pode ser que ela tenha uma classe menor pra peito e uma maior pra crau, por exemplo. Então, pode ser que não. No caso do Gabriel, ele tem a mesma classe, o 2 pra todos, certo? Aqui já são pessoas da nossa equipe, aqui de presidente e presidente. Esse é o Lucas, é um S5, SB4 e SM5. Por que é B4? Porque o B é peito. Olha aqui a perna do Lucas. Não tem movimento de perna, ele é zero de perna. Então, se ele é zero de perna, ele fica prejudicado no peito, por isso ele tem uma classe mais baixa. Certo? O Lucas nasceu com o Mielo Meningocele, ele é uma má formação na coluna, na medula. Não tem movimento aqui, vocês percebem como ele é forte aqui, e daqui pra baixo já não é. Daqui pra baixo, de T10, tá? Pra baixo, não tem movimento nenhum. Trouxe um vídeo rápido do Lucas nadando, aqui mesmo, na nossa piscina, pra vocês entenderem. Vocês vão perceber, pessoal, que no vídeo, vocês vão perceber ele nadando, eu coloquei ele pra nadar borboleta, que é um nado muito difícil, e o Lucas é recordista brasileiro, tá? Que parece até que ele tem movimento das pernas, mas não. O movimento, ele manda lá, daqui de T10 pra cima é o que ele tem, pra baixo é a hidrodinâmica da água que faz o movimento. Então, percebam. Tá? Perceberam? Até parece que bate perna, né? Mas não bate, tá? O Lucas é um S5, então ele é uma classe baixa, a última classe do classe baixa. S6 é da Yara, também da nossa equipe. Da Yara, pra quem olha, fala, ela é anã. Não, ela não é anã, ela não tem a condoplasia, né? O ananismo. Ela tem osteogênese imperfeita. Vocês possivelmente já podem ter ouvido falar como ossos de vidro. Da Yara tem essa patologia, certo? A Da Yara tem 18 anos, ela já quebrou mais de 30 vezes os ossos do corpo. Inclusive, ao tirar ela da barriga da mãe, ela já quebrou o braço. Então, é uma fragilidade nos ossos, né? E a Da Yara nada desde sempre, porque a natação sempre foi indicada como terapia mesmo pra ela. E ela é tudo 6 também. S6, SD6, SM6. Ela é a primeira classe da classe alta, certo? Também tem um vídeo da Da Yara nadando. Aqui, pessoal, qual que é a deficiência secundária? Vamos pensar lá no slide do começo. Qual que é a deficiência secundária da Da Yara? Queda, né? Ela tem queda. Ela tem queda, pronto. É um problema pra ela. Então, a gente tem muito cuidado com isso. Ela já tem muito cuidado com isso. Por maturidade, ela tem cuidado com locais molhados, ela sempre anda devagar. Então, a menina que já tem essa consciência. No começo, a gente tinha muita preocupação, mas hoje eu posso ficar descansada que ela mesma já tem essa consciência. Muito lindo, né? Vê lá nadando. A Da Yara é campeã brasileira escolar e faz parte do campeão escolar que é o primeiro contato com a seleção brasileira. É muito talentoso. Aqui, já é um S8. Perceba que a gente tá subindo e tá diminuindo a deficiência. Esse aqui é o Rogério, da nossa equipe também. Ele tem lesão de plexo glaquial. Perceba esse braço dele não tem movimento devido a um acidente que ele teve de moto. Ele é tudo 8. Ah, mas por que o peito ele é 8? Porque as pernas dele são plenas. Consegue entender? Então, aqui, normalmente, pessoas que têm essa deficiência, às vezes, têm até amputação. No caso dele, ele não optou pela amputação, mas esse braço, ele não movimenta. Tá? Eu trouxe ele nadando. Eu vou soltar. É essa pessoa aqui, tá bom? Trabalho muito perna, né? A gente sempre tenta trabalhar o que compensa. No caso dele. Então, a gente precisa de uma perna muito forte, porque o Rogério é muito perna com ele. E o S10, que é a classe mais alta do físico, eu trouxe o Fabrício, que é da nossa equipe também. Aqui, ele tem uma amputação abaixo do joelho. Percebam essa amputação ele teve quando criança, fazendo estipulia, brincando num muro. E aconteceu um acidente com o muro lá na perna dele, ele teve que amputar. Aí, pessoal, entenda. Ele é um S10 SB9. Por quê? Porque o peito não é perna? Ele não tem prejuízo na perna, então. Pra peito ele é 9, certo? Se essa amputação fosse aqui, ó, acima do joelho, ele perderia essa articulação. Aí ele seria 9. Aí iria uma classe. Só pra vocês entenderem. Mas isso aqui, então, é o mais alto do deficiente físico, tá? É esse tipo de deficiência. É um pé torto congênito. É uma má formação de punho, quando não tem a mão. São essas deficiências que a gente chama de deficiências mínimas. Fabrício nadando. Então, assim, pouquíssimas adaptações a gente tem que fazer no treino do Fabrício. É realmente um treino de natação convencional. Classificação oftalmológica. Como é feita? Aí é feita exclusivamente por médicos, oftalmologistas, onde eles vão fazer teste da visão e do campo visual. E aí, continuando, lembra? Do S1 ao S10 é físico. Do S11 ao S13 é visual. Sendo também que o mais, quanto mais baixo o número, mais comprometimento. Então, o S11, ele é sem visão. Ou pouquíssimo, pouquíssima visão. Coisa de 2%, 5%, quase nada. O S12 é baixa visão e o S13 é baixa visão. Aqui não muda o B e o M. Por quê? Porque eles não têm comprometimento físico. Então, não muda de um estilo pra outro. Certo? O que que tem de regra nisso aqui, pessoal? Quem é S11, como eu disse, ele não tem visão. Ou, às vezes, eles têm percepção de luz. Não é visão, mas eles conseguem perceber se tá dia ou se tá noite, se eles estão passando numa sombra ou não. Então, eles não enxergam, mas eles percebem a luz. Pra que não seja desfavorável a ninguém, na competição, eles têm que usar o óculos tamponado. O óculos tamponado é um óculos que a gente pinta de preto com um spray ou coloca fita isolante. O Agriter vai olhar o óculos, não pode passar nenhum fio de luz. Dessa forma, todo mundo vai competir no S11 na mesma condição. Certo? E é obrigatório o táper. Eu trouxe o táper pra vocês verem. O táper é uma vara de pescar. A gente tem que fazer, não compra pronta. Uma vara de pescar com uma bolinha de espuma na ponta. E pra que a gente usa o táper? A gente usa pra eles fazerem a virada. É obrigatório. Então, a gente treina. Eu vou no táper, isso estica, né? Eu vou bater o táper conforme eu combinei com ele. Na última abraçada que ele quer, duas abraçadas antes. Conforme a gente treinou, tem que estar bem alinhado. O treinador, a pessoa que vai fazer o táper. E eu tenho que bater. Se chegar na competição e eu não bater o táper nele, ele é desclassificado. Por medida de segurança, ele não tá enxergando a parede. Pode acontecer um acidente. Então, no 11, obrigatório táper e óculos tamponados. No 12, facultativo táper. Se a pessoa quiser, a gente conversa com o hábito, pode usar. Mas não é obrigatório. E também não precisa de óculos tamponados. Então, ele tem o resíduo de visão, aquele pouquinho, e ele vai utilizar esse pouquinho que ele tem. E o 13 também, um pouco menos comprometido. Aqui já é proibido táper. Não pode, porque ele consegue enxergar a parede. Obviamente, se ele é um deficiente visual, ele enxerga mal a parede. Mas ele enxerga. Tá certo? Classificação oftalmológica não tem muito segredo. É isso aqui. A classificação intelectual. Ela é realizada pela CBDI, que é a Confederação Brasileira de Desportes para Deficientes Intelectuais. O sistema de classificação, ele é baseado em testes de QI abaixo de 75. Então, é feito um teste cognitivo. A pessoa tem que ter um laudo de CID-10, F70 a 79, que é teste, que é deficiência intelectual. O que aqui as pessoas confundem muito. Às vezes a pessoa tem autismo. Ah, Michelin é autismo, pode entrar na sua equipe? Depende. Ele é autista, mas ele tem o QI abaixo de 75? Porque às vezes é autista, muito pelo contrário. Às vezes eles são muito inteligentes. Não, então o autista não pode entrar. Ele tem que ter um déficit cognitivo, para ele entrar no movimento paralímpico. Eu não estou querendo dizer que ele não é deficiente. Mas para entrar no movimento paralímpico a título do esporte. Então, ele tem déficit de atenção, que a gente vê muito corriqueiramente nas nossas aulas com os alunos. Ele tem déficit de atenção, mas o QI dele é abaixo de 75? Se é, então ele pode entrar. Tá, pessoal? Então é baseado em QI, testes, outros testes, parecer escolar, todo um acompanhamento da vida desse atleta. Certo? Opa, desculpa. E qual que é a classe do deficiente intelectual? Continuando o número até o 13 é visual. O 14 é deficiente intelectual. Também uma classe só, porque não tem comprometimento físico. Apenas uma, o que eu acho ainda um pouco injusto, mas o código de classificação é novo, o movimento paralímpico é novo, ele está em constante evolução, acredito que pode mudar. Mas eu acho injusto, por quê? Dentro da deficiência intelectual, existem vários níveis, né? E o deficiente intelectual, às vezes, tem muita deficiência intelectual, ou pouca, competem juntos. E existe a classe S21, B21, M21, para o síndrome de Down. E por que que é 21 e não 15? Continuando, porque o síndrome de Down é a prissomia do cromossomo 21, então, em homenagem a isso, usam essa classificação. Certo? Aqui eu trouxe um modelo de periodização de como eu faço o meu treinamento, então, eu preparo todo um período de base, força, exatamente como eu faria se eu tivesse uma equipe convencional. Tá? Eu só, o que muda são as sessões. As sessões têm que ser adaptadas para cada deficiência, para cada pessoa. Eu trouxe só o título para vocês verem como eu faço. E para finalizar, de uma forma divertida, eu trouxe dois vídeos do Um É Possível. O que significa isso? Essas pessoas, elas querem se divertir como a gente. Elas querem ter possibilidades como a gente. Essa competição aqui foi uma competição escolar que a Dayara foi convocada. A Dayara, essa profilininha, eu vou soltar no vídeo que vocês viram anteriormente, e eu também fui convocada como treinadora. E no final, tem uma festa. E a Dayara estava tocando forró e ela queria dançar, mas, poxa, ela vai conseguir dançar com uma pessoa alta? Não, ela saiu procurando uma pessoa e aconteceu isso aqui. Então, eu trouxe mesmo só para vocês verem assim, é possível, é possível eles se divertirem, dançar, eles querem namorar, eles querem fazer faculdade, eles querem casar, tudo. É só adaptar. Ah, ela saiu procurando um menino lá, você quer dançar comigo? Quero, porque com ele ela conseguiria dançar. E aí, vocês veem no vídeo passando o deficiente intelectual, guiando o deficiente visual. Pessoal, eles são adolescentes como qualquer outros sem deficiência. E mais um vídeo, esse vídeo aqui foi lá no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, um lugar maravilhoso. Foi no campeonato escolar, estava eu e a professora Zileide, que é uma professora extremamente comprometida com a inclusão escolar aqui em Prudente. E como ela tinha alunos, eu convidei ela para ir junto comigo para essa competição, nós ficamos lá quatro dias e a gente pegou um dia para passear com eles dentro do CT. E a gente se permitiu de tudo. E eles falaram, a gente quer postar corrida. Aqui tem deficiente visual, não, tem deficiente intelectual, tem cadeirante, tem deficiente físico, tem paralisado cerebral. A gente quer postar corrida. Não liguem para os gritos meu e da professora Zileide, que a gente estava empolgadíssima, mas olha só que legal eles poderem brincar, tá? E foi isso. A gente foi adaptando, foi brincando, e depois eles queriam que eu e a professora Zileide postasse corrida, a gente já postou corrida, então eu trouxe só mesmo para encerrar de uma forma divertida para vocês entenderem que é só adaptar. É possível eles terem uma vida como as pessoas sem deficiência. E isso depende de nós, né? No que diz respeito à atividade. Para fechar, é importante. Viemos ao mundo para fazer a diferença e a nossa profissão é uma ferramenta incrível. Então está na nossa mão fazer diferença na vida de qualquer pessoa. Mas a pessoa com deficiência é incrivelmente maravilhosa. Aqui estão minhas redes sociais, estou à disposição. Ok, pessoal? Perfeito, professora. Perfeito, perfeito, perfeito. Que linda a sua fala. Muito obrigada, viu? Obrigada. Por tanta contribuição. Como eu falei no início, né? Os elogios não vêm à toa, a gente já percebeu na sua fala. Aqui no chat, muitos elogios dos nossos colegas, né? Os professores do curso, o professor Jair, o professor Crepaldi, os outros colegas também, os alunos que, como eu disse, que já te conhecem, né? Já participaram aí com você de algumas ações, de alguns estágios. Então, aproveito também para parabenizar e foi muito bom ter esse contato, né? Com um pouquinho aí do seu trabalho e realmente poder evidenciar mesmo para os alunos que é possível, né? Eu penso que a gente tenta, à medida que é possível, na faculdade, trabalhar, argumentar, mostrar para os alunos isso, mas eu penso também que nada melhor do que alguém estar ali no dia a dia, na prática, né? Esse contexto prático, ele é muito importante, né? Então, muito obrigada mais uma vez aí pela sua fala, tá bom? Eu que agradeço e coloco à disposição, tá, professora? Pode mandar os alunos para vivenciar com a gente, pode chamar a gente para ir até a faculdade, a gente quer somar, somar na formação de novos profissionais. Com certeza, a gente vai chamar. Vamos lá. Nós temos aqui a pergunta do Evandro Pereira, né? Ele te deseja boa noite. Ele diz que tem duas perguntas. Eu farei as duas, tá? Fique à vontade para responder. A primeira, né? Ele está perguntando qual foi a sua maior dificuldade em ser técnica de uma equipe PCD, já que você dava treino para o pessoal convencional, juntamente com o meu pai. Eu penso que o pai dele é o seu professor Pepe, né? Isso, é. Boa noite, Evandro. E a segunda... Pode fazer. Pode fazer? E a segunda pergunta, ele coloca como você se adaptou em passar parte física, né? Deve ser do treinamento, eu acredito, já que na equipe possui diferentes tipos de deficiência. Legal. Ótimas perguntas, Evandro. Boa noite. Como eu disse, Evandro, eu já trabalhava natação convencional, né? A natação convencional, a gente tem que conhecer os princípios para montar um treinamento, mas a gente não precisa adaptar praticamente nada. Então, o meu maior desafio no início era realmente essa adaptação. Bom, peraí, aqui eu não vou conseguir dar aquele educativo que eu dava para a natação convencional. O que eu preciso para adaptar? Eu preciso de um espaguete? Eu preciso de uma prancha? Eu preciso amarrar a perna? Eu preciso... Enfim, é o adaptar. Foi o maior desafio e eu te digo que foi a maior vitória também. Porque depois que eu tomei gosto pela adaptação, eu me encantei. E hoje, se perguntar para mim se a natação convencional me encanta, eu já não me encanta mais com uma PCD, porque essa adaptação é algo que me motiva. É algo muito gostoso mesmo. Então, foi isso. A questão de adaptar. No começo, foi isso. E aí, aqui, como eu fiz para adaptar a parte física, isso é uma busca diária, viu, Evandro? Porque, às vezes, a gente adapta para alguns atletas, chegam atletas novos, com patologias novas, e a gente está em constante adaptação. E aqui, eu tento manter um feedback deles, um contato muito próximo, porque eles me falam, olha, eu vou passar tal exercício, se você consegue fazer, então a gente faz esse teste. Ah, peraí, Michelina, vamos tentar. Aí eu vejo se consegue ou não. A partir daquilo que ele consegue ou não, eu vou adaptando. Então, é um pouquinho por dia, até que a gente consegue fechar aquilo que aquela pessoa é capaz de fazer, e aí a gente consegue desenvolver. Então, é realmente avaliar a pessoa de acordo com a deficiência dela. Perfeito, professora, muito bom. Também aqui, mais elogios, toda hora chegando um montão de elogios, e beleza. Nós agradecemos a sua fala. Eu vou aproveitar também para fazer uma pergunta, né, você tocou num ponto muito importante, e eu e a professora Camila, que ministramos a disciplina de educação física e esportes para pessoas com deficiência no curso, né, a gente aborda essa questão do esporte paralímpico, né, então a gente pensa nas adaptações, a gente trabalha alguns recursos de tecnologia assistiva, em maior parte de baixo custo, justamente entendendo que esses alunos vão amanhã, né, futuramente aí para as escolas, ou trabalharão nos espaços aí que o bacharelado proporciona, e algo que você falou que foi muito importante é essa questão do processo paralímpico em relação à classificação funcional ser muito novo ainda, né, e aí, eu gostaria de saber a sua opinião, na verdade não é uma pergunta, mas a sua opinião sobre a questão da participação dentro dos esportes paralímpicos, né, das pessoas com deficiência auditiva, né, que a gente percebe uma participação muito baixa ou nenhuma, né, nesse contexto, nessa conjuntura de, das Paralimpíadas que nós, né, estamos vivenciando, e sabendo que uma vez nós já tivemos campeonatos, né, como a Surdo Olimpíada aí, num período anterior, gostaria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Tá, é perfeita a sua colocação, realmente a gente percebe que o deficiente auditivo, ele precisa ter uma organização de competição inseparável, né, das outras deficiências, não é uma magnitude como os jogos, infelizmente, eu acredito que é preciso analisar cada esporte em si, pela natação que eu posso responder, porque que o deficiente auditivo ele não é contemplado na natação, porque o único momento em que ele precisa do som é na hora da saída, certo? Porém, existe um dispositivo de luz que fica no bloco, então ele consegue, através desse dispositivo de luz, que ele não tenha déficit nenhum, então, de repente, um deficiente auditivo, ele não teria como encaixar ele ali, então ele não é encaixado na natação nesse sentido, e até também a evolução dos aparelhos, dos implantes coclear, eles acabam podendo até usar dentro da piscina, então ele não tem nenhuma perda, por isso ele não consegue encaixar, o que eu não acredito que seja a mesma realidade em todos os esportes, eu acho que precisa de uma união aí, né, pra lutar por essa deficiência, pra que seja encaixado em outros esportes, e que possam viver essa magnitude dos jogos e dos esportes a nível mundial. Perfeito. Então, tá bem, não temos mais perguntas, por enquanto não, pode ser que apareçam aí mais algumas. Ou foi muito bom, ou foi muito claro, ou não foi muito claro. Foi excelente, professora, sem palavras mesmo, viu, muito obrigada. Bom, nós iremos agora, então, passar a palavra para o professor Paulo Brancati. Vamos aguardar aqui. Pronto. Tudo certo, professor, vamos lá? Certo. Boa noite. Boa noite. Você pode passar para mim, ou você quer... Eu posso passar. Vou colocar aqui, tá? Antes de começar o slide, deixa eu fazer uma pequena apresentação. Boa noite para todos. Como a Janaína já apresentou o meu currículo, sou professor da Unesp, estou muito contente hoje aqui de rever alguns dos meus ex-alunos, Janaína, Carlos e Vinícius, e saber que eles estão hoje atuando em nível superior, na União Oeste, então, isso me deixa muito feliz, né? E dizer para vocês o seguinte, como que o esporte adaptado entrou na minha vida? Quando eu vim trabalhar aqui em Prudente, que eu prestei o concurso, já tem bons anos, são 25 anos, naquele momento do curso, eu percebia que não tinha nenhum tipo de trabalho, e nem na cidade existia nenhum tipo específico de trabalho na área do esporte para pessoas com deficiência. E aí, fazendo, comentando e conhecendo outros colegas da faculdade, surgiu a ideia de montar um projeto que atendesse pessoas com deficiência. E naquela ocasião, me lembro, isso já faz 20 anos, foi especificamente mais próximo do ano 2000, alguns colegas falaram, vamos tentar fazer alguma coisa voltada para o basquete, já que nós temos aqui o ambulatório de fisioterapia, muitos chegam aqui fazer seus tratamentos e daqui vão embora e não fazem nenhuma atividade física. E aí, em contato com algum dessas pessoas, e eu me lembro que na época seis apareceram interessados em fazer o basquete sobre rodas. e foi aí que tudo começou. Inicialmente, a gente não tinha nenhum preparo, nenhum material na mão para saber como desenvolver isso, e as coisas começaram a acontecer meio que empiricamente, né? Vamos tentar, vamos ver o que dá certo, vamos melhorar aqui, melhorar ali. Bom, o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, as pessoas foram vindo, ingressando nesse projeto, e aí a gente constituiu uma equipe que, hoje eu falo com muita tristeza, que eu acho que ela praticamente não existe mais, né? devido a alguns problemas, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas existem algumas pessoas que estão ainda em atividade com basquete sobre rodas, mas a gente não está mais competindo, desde 2019. E, durante esse período, surgiram outras pessoas com deficiência interessadas na modalidade do atletismo, e no atletismo a gente teve mais resultados significativos, porque nós tivemos atletas em eventos internacionais, na Paralimpíadas, nos Jogos Paradesportivos no Brasil, no Parapan, né? Que trouxeram resultados significativos para o Dente e que alguns já pararam também, né? E outros aí, poucos, estão em evidência e dentre eles a gente tem a Jerusa, que é a, hoje, o carro-chefe do esporte paralímpico no atletismo aqui em Prudente. Então, a minha experiência vai um pouco por aí, né? E dentro da universidade, dentro da Unesp, eu sempre trabalhei com os alunos, né? E na forma de projetos, né? Projetos de extensão, projetos de lucros do ensino, ou outros projetos de outras naturezas que envolvam o interesse dos alunos em conhecer a pessoa com deficiência na área da educação física, né? Então, essa é um pouco a minha história, um pouco longa, né? E eu quero dar o parabéns para a Micheline porque a natação paralímpica aqui em Prudente não existia, né, Micheline? Esse trabalho que você começou aqui é um trabalho muito significativo, os resultados estão aí, você tem um grupo muito bom de pessoas interessadas na natação e a natação tem uma coisa que é positiva, né? Ela é um esporte individual, assim como o atletismo. Então, vai depender muito da pessoa, vai depender muito do interesse, da motivação, das competições, dos resultados para que essa pessoa continue na prática desportiva. Já uma modalidade coletiva como o basquete, surgem muitos problemas, né? É um grupo e nesse grupo, embora seja um grupo específico de deficiente físico, mas surgem muitos problemas, né? E aí, ao invés do grupo se unir para se fortalecer, ele acaba se desfalecendo ou trazendo maiores problemas que provoca desunião no grupo, né? Mas eu vou comentando isso conforme eu for falando, porque eu preparei só uns slides aqui, porque inicialmente eu pensei que era para falar sobre educação física inclusiva na área escolar, né? E eu não foquei no basquete. Então, eu peço desculpa para vocês, né? Porque o basquete sobre roda é uma modalidade muito específica, mas a gente pode ir falando sobre ele durante a minha apresentação. Pode passar. Então, eu quero começar com algumas questões, né? Eu acho que algumas a Micheline já respondeu, mas as questões são básicas, básicas são essas, né? Sobre educação inclusiva. O que é? Como se define? Onde ela acontece? Qual é o papel da escola? Como inserir o aluno com deficiência nas aulas de educação física escolar? E quais as dificuldades encontradas? Então, a gente sabe que o processo de inclusão, ele é um processo lento, né? Às vezes até doloroso, e e que vão demorar às vezes para dar resultados, né? Mas, a legislação brasileira hoje, ela é muito clara sobre isso, né? Tanto na área da educação, como na área da educação física. Existem leis, documentos, pareceres, que indicam a necessidade da inclusão acontecer na área escolar, ou seja, dentro da escola. Então, hoje, um professor de educação física não pode mais pensar como antigamente. Ah, eu não sei o que eu vou fazer. Ah, eu retenho um aluno, como é que eu faço, né? Ficar fazendo perguntas de dúvidas ou de receio em receber um aluno com deficiência nas suas aulas. Na verdade, a gente tem hoje respaldo, né? de leis e até jurídico para que o aluno, o estudante possa participar dessas aulas sem ser discriminado com os demais colegas e também com os professores. Pode passar, por favor? E aí, então, tentando responder aquelas questões, nós vamos encontrar algumas áreas que trabalham a questão da educação física inclusiva, né? A primeira que aparece é a atividade motora adaptada, a AMA. Então, quando eu comecei a trabalhar na Unesp, o primeiro projeto que a gente instituiu chamava-se AMA, né? Atividade motora adaptada. E naquela ocasião, a gente atendia algumas pessoas com basquete e um outro grupo que apareceu naquela ocasião, que era o grupo da paralisia cerebral que a Micheline já citou que existe na natação, né? E eram alguns jovens, Adolescentes que, com paralisia cerebral, queriam fazer alguma atividade física. Aí, como na Unesp a gente tem lá várias instalações, com quadra, piscina, ginásio de esporte, pista de atletismo, assim como a Unesp tem, então nós instituímos o projeto e junto com alguns estudantes a gente desenvolvia algumas atividades físicas. Então, levava o pessoal para correr na pista, para correr no campo de futebol, fazer alguns arremessos com bolas, né? E assim acontecia, né, a atividade motora adaptada. Aí eu coloquei esses pontos que aparecem aí. Apresenta diversas ações para promover a inclusão, prevenção e reabilitação promovidas pelas atividades físicas, esportivas e lazer. Então, muitas, às vezes, vêm para uma atividade física com o intuito de fazer atividade física, não para competir, né, e não para viajar ou para ter outra atitude, né, simplesmente para fazer uma atividade física que englobe o esporte em uma atividade de lazer. A atividade, a AMA trabalha também com a formação de atletas nas diversas modalidades esportivas. Então, a minha experiência é muito forte com o basquete, sobre rodas e o atletismo. Então, formar atletas. Então, formar atletas mesmo para competir, para participar de eventos esportivos nacionais e estaduais, nacionais e internacionais. E outro ponto da AMA é a formação de professores para atuarem nas escolas e técnicos para atuarem nas modalidades para mim. Então, aqui eu quero abrir um parêntese que eu acabei me colocando aí, mas como a Micheline lembrou, eu quero falar para vocês. A gente tem hoje no Brasil uma instituição que forma muitos atletas e forma muitos profissionais para trabalhar na área do esporte, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro. O Comitê Paralímpico Brasileiro começou a partir de 2005 a instituir as primeiras etapas, que eles depois chamaram hoje, chamam de circuitos, mas as primeiras etapas de jogos para desportivos, tentando descobrir no Brasil quem são essas pessoas com deficiência que tinham interesse em alguma modalidade desportiva. Então, eu me lembro que essa primeira etapa aconteceu na cidade de Belo Horizonte e nós estávamos iniciando aqui em Prudente o atletismo com dois atletas somente. E aí, recebemos o convite, inscrevemos meninas e fomos lá para Belo Horizonte participar desse evento. E qual foi a nossa surpresa? Primeira competição quase inexperiente, com poucos treinamentos, os meninos trouxeram medalha no atletismo. Atletismo que eles fizeram no arremesso de peso e no lançamento do disco, porque eles são deficientes físicos, amputação de um membro inferior, e eles utilizavam um banquinho para fazer esse arremesso e esse lançamento. E aí, a partir desse evento do Comitê Paralímpico, a primeira que foi feita, foram surgindo outras, até chegar o que é hoje, que a Micheline mostrou o centro paralímpico que nós temos em São Paulo, que é um negócio fantástico, uma coisa de primeiro mundo, eu acho que vocês, estudantes da ONU Oeste, poderiam fazer uma excursão para lá, conhecer, que eles fazem toda uma preparação, fazem palestra, vídeos, e é muito bom, eu tive essa experiência no ano passado, junto com os estudantes aqui da Educação Física da ONESP, junto com os profissionais da CEMEP, a CEMEP ceder o ônibus para a gente, e nós fomos para São Paulo nesse evento, se eu não me engano, 40 pessoas, e foi muito bom, passamos lá o dia, e foi muito legal, né? O próximo, por favor, Janaína. Aí, a gente tem a Educação Física Adaptada, é uma disciplina que tem um programa da AMA, trabalhando habilidades motoras, fundamentais, as diversas habilidades esportivas, tanto os individuais como os coletivos, né? É o que a gente já falou, a Micheline já colocou um pouco, no caso da natação, que é o trabalho dela, e o nosso aqui, que envolve atletismo e basquete sobre rogas. Trabalha na proposta da inclusão, respeitando as particularidades dos sujeitos, contribuindo para a superação de barreiras psicológicas, atitudinais e sociais, né? Então, o que significa isso? Eu tenho relatos dos meus ex-atletas, alguns já saíram, já pararam, e os que ficaram, mas eu me lembro de alguns que falavam assim, abre aspas, né? Eu entrei no basquete bolso de rodas e ele mudou a minha vida, que se eu tivesse ficado parado do jeito que eu estava, após a minha deficiência que eu tive com o acidente de carro, eu já tinha me suicidado, né? Ou praticado suicídio. Isso é uma expressão muito forte de quem lá atrás pensava nisso, mas ele entrou para o esporte e o esporte transformou a vida dele, né? Então, ele acaba superando essa barreira psicológica de atitudes e sociais, né? E o outro falava isso, eu tinha vergonha, eu não saía de casa. Quando comecei participar do esporte, viajar, conhecer outras cidades, conhecer outros atletas, fazer a interação, conversar, participar com eles, a minha vida social mudou, né? Eu acabei me transformando, então, o esporte, e a educação física adaptada permite isso. O outro, aí o esporte adaptado especificamente, né? Trabalha com as modalidades esportivas, como a gente já elencou, essas modalidades podem e devem ser ensinadas nas escolas, nas entidades, nos clubes, em associações esportivas. Então, o primeiro local que o aluno tem contato com a educação física, nós tivemos, todos vocês tiveram, foi na escola. Desde lá, o início, conhecemos a educação física, conhecemos os professores, conhecemos as modalidades, gostamos de umas, não gostamos de outras, mas é na escola que o primeiro contato da educação física aparece. e um aluno com deficiência quando ele chega na escola? O que acontece com ele? Eu me lembro, vamos voltar um pouquinho aqui, eu sou mais velho que vocês, na minha educação física lá atrás, jamais um aluno com deficiência participaria de uma aula de educação física. no entanto, esse conceito foi mudando. A partir dos anos 80, com algumas reformas no ensino educacional, a educação física foi uma das primeiras áreas que reconheceu a necessidade de incluir a pessoa com deficiência na área da educação física. isso não aconteceu assim, rapidamente, né, demorou. Nos anos 80, teve esse início, eu me lembro que em 81 foi considerado o ano internacional da pessoa com deficiência, e o Marcelo Rubem Paiva, que é um grande escritor, que ficou deficiente porque era estudante, né, e foram fazer festa no final do ano, e beberam bastante, e foi pular na água e não viu que a água do córrego era rasa, né, pulou de cabeça para o chão, bateu, afetou toda a região cervical, e ele se tornou uma pessoa tetraplética. E ele relata tudo isso no livro dele, né, e ele se tornou um grande escritor hoje, mas se eu não me engano, em 81, foi considerado o ano internacional da deficiência. a partir disso, foi dado, então, os passos necessários para que a inclusão fosse acontecendo colativamente. Então, ela pode ser ensinada na escola, nas entidades, se bem que as entidades, elas são específicas, tá, nos clubes, né, e em associações desportivas. Então, hoje, muitos atletas, né, eles surgem a partir das associações, que as associações acabam sendo fundadas para trazer esses atletas dentro dessas modalidades, né, a natação aqui em Prudente tem uma associação, nós acabamos fundando uma associação, a nossa associação chama ADAP, né, que é a Associação do Esporte Adaptado de Presidente Prudente, porque as associações acabam assumindo, aí, o ônus de formar atletas, né, na área do Esporte Paralímpico. Os esportes são adaptados e suas regras também, a fim de atender as pessoas com deficiência em suas especificidades. Vocês viram isso aí na natação, né, a Micheline apresentou bem os tipos de classificações dentro de cada deficiência, né, e em todos os esportes há necessidade de fazer isso, né, por quê? Porque você precisa ter um equilíbrio dentro da quadra, né, então eu não posso, por exemplo, no basquete sobre roda, colocar cinco pessoas para jogar basquete, sendo cinco com uma deficiência de membros inferiores, porque ela vai levar vantagem sobre aquele que é cadeirante, aquele que é paraplégio, ou aquele que tem uma outra anomalia, que tem mais dificuldade, né, de membros superiores. e aí nós temos a educação física escolar e a educação física adaptada, campo de atuação de estudos e pesquisa, né, ganhou forças, como eu já falei, a partir da década de 80, com leis, pareceres, projetos, formação de professor, e atualmente estão presentes nas universidades, secretaria municipal de esporte, entidades e associações. O outro, e aqui é um quatro pontos que eu penso que a educação física e a inclusão pode trabalhar, né. Primeiro, a nossa área trabalha com movimento corporal, né, então, que envolve esporte, dança, lutas, jogos, e o deficiente também tem movimento corporal, né, e vocês viram aí na natação como cada um se comporta na água, como cada um encontra o seu jeito de nadar ou de brincar na água, né. Esse movimento corporal leva o quê? A entender que nosso corpo é sensibilidade e sensualidade. A dança, não sei se alguém já assistiu ou viu pela internet, a dança em cadeira de rodas é uma modalidade belíssima, né, e o que está presente ali? Ela é um suporte que traz toda a sensibilidade e a sensualidade de quem está ali dançando, seja em cadeira de rodas, seja em pé, ou seja de outra forma que se encontre para que um deficiente possa participar dela. gestos corporais, só um pouquinho, Janaina, gestos corporais, então, nosso corpo são gestos, a gente fala, a gente gesticula, estou aqui falando com vocês, estou gesticulando, né, então, nosso corpo é gesto corporal. E por último, é, a, uma tendência atual da educação física que eu gosto muito, né, que é a cultura corporal de movimento, né, e isso existe em vários professores, vários, várias pesquisas, vários livros, que defendem essa ideia, né, da cultura corporal de movimento, ou seja, trabalhar o corpo na sua integridade, né, entender as suas qualidades, a sua sensibilidade, a sua sensualidade dentro dessa coisa chamada cultura corporal, porque o brasileiro é um povo cheio de cultura, cultura corporal, pode ver, né, a capoeira, a dança, as festas que existem, e o deficiente, pessoa com deficiência participa de tudo isso aí. E por último, e por último, essa imagem, esse organograma que eu fiz aqui. No meio, vocês percebem que tem pessoas com deficiência. E aí, as quatro áreas que eu falei, elas estão presentes. Então, educação física inclusiva, para quem? Pessoas com deficiência. Educação física adaptada, pessoas com deficiência. Esporte inclusivo, pessoas com deficiência. Educação física escolar, pessoas com deficiência. Então, dentro desse organograma, qual é o nosso foco? A pessoa com deficiência. Então, na escola, é o estudante que chega lá em idade escolar, uma pessoa com deficiência física, visual, intelectual, auditiva, ele vem para a escola. E o que eu vou fazer com ele na minha aula de educação física? Eu tenho que tentar trazê-lo para a minha aula. Então, aí entra o quê? O papel do professor. Preparar essa aula, adaptar essa aula, encontrar materiais que possam ser adaptados a ele. Então, hoje, a gente tem muitos materiais. alguns podem ser confeccionados pelos próprios alunos, outros a gente adquire com maior facilidade que a gente não adquiria lá atrás, como bolas com guiso, bola de golbol, vendas para os olhos. Antes, a gente tinha que fazer toda a adaptação disso. Material que simula a deficiência física, visual, intelectual. bom, a gente tem uma série de materiais que podem ser adaptados. Então, na verdade, a educação física, ela engloba tudo isso daí. Então, nós, professores, temos que ter o foco na pessoa com deficiência e aí buscar subsídio aonde? Nessas áreas. Educação física inclusiva, educação física adaptada, esportes inclusivo e educação física escolar. E eu gostaria, né, de passar um vídeo para vocês, não sei se eu vou conseguir, porque a gente tentou antes, né, mas a gente não conseguiu. E, para ter, assim, um encerramento bem legal, né, vocês têm um professor aí, o Carlos Augusto, que, se eu não me engano, ele foi da primeira turma que eu dei aula aqui na Unesco. Naquela ocasião, nem se falava ainda no, dentro do curso, né, de trabalhar com educação física adaptada. Mas aí, eu me lembro que ele, eu não sei se foi mais gente, mas a gente foi para o Rio de Janeiro assistir o primeiro evento na área da educação física professor com deficiência. naquela época, nem tinha ainda o comitê paralímpico, né, nem ele estava ainda se fortalecido, mas a gente foi para lá e foi uma experiência muito legal. Então, vocês têm aí um professor muito capacitado para isso e aproveita dele. Bom, o que vocês acham, gente? A gente consegue passar o vídeo, vamos tentar, ou está bom por aí mesmo? Janaína, Carlos, o que vocês acham? Carlão, nós temos tempo, como que estamos, podemos sentar? Tem 15 minutos o vídeo, vocês acham que é viável ou não? O que vocês acham? Eu penso, professor, que nós podemos disponibilizar o vídeo posteriormente, né, para os alunos, para os participantes, nós temos a página do curso no YouTube e nós podemos fazer a disponibilização do vídeo, né? Podemos, podemos fazer assim. Eu acho que é melhor. Tá bom. E aí, depois, por favor, me envie e aí a gente faz esse trâmite de disponibilizar para os participantes. Pode ser assim? Pode. Pode, porque ele tem 15 minutos e é um vídeo muito bom, foi preparado pelo Ministério do Esporte, ainda no governo da Dilma, é muito legal, tem o Raí falando. Eu acho que a gente consegue até achar na internet, mas... É, se pudermos disponibilizar, facilita, né, a pesquisa, facilita assistir. Ok, faremos isso, então. Tá bom. Muito bem. Estamos aqui nas perguntas, bom, muitos elogios também, professor, os alunos, os colegas também do curso, elogiando a clareza da exposição, também a sua trajetória, né, dentro aí da educação física inclusiva, e aí isso perpassa pela licenciatura, pelo bacharelado, né, não dá para a gente colocar numa caixinha cada coisa, né, mas perpassa por tudo, né, nós ficamos na condição de profissionais integrais, né, vamos compreender assim, uma vez que estamos na licenciatura, que estamos no bacharelado, né, então, ao falarmos da educação inclusiva, isso cabe, então, para os dois cursos, né, para as duas modalidades aí dentro da educação física. O professor Jair está dizendo, está colocando aqui para a gente, né, nesse caso, a acomodação do professor, né, então, em todo o processo que foi tanto tratado pelo senhor, quanto pela professora Micheline, em relação à adaptação, a esse engajamento, né, em trazer o outro para participar, olhando as suas potencialidades, né, as suas possibilidades, as suas eficiências e não as suas deficiências, né, o professor Jair está colocando, nesse caso, a acomodação do professor não tem lugar, constante busca de meios para fazer o trabalho da melhor forma com pessoas que têm muito a ganhar e ele coloca muito a ganhar em caixa alta, né, é interessante a colocação. É verdade, porque quando a gente começou lá atrás, né, eu posso dizer o avanço que isso teve, aqui por dente mesmo, né, era muito difícil as coisas e de repente ela foi ganhando o corpo, né, e hoje a gente tem aí algumas coisas bem significativas, né, e também graças aos alunos que foram formados tanto na Unesco como aí com vocês, né, a gente tem conhecimento disso, né, e muitos estão na área, fora daqui, na Unesco, principalmente, que muitos vêm de fora estudar pra cá, né, no meu levantamento de tese, eu descobri vários, inclusive um é classificador funcional do Comitê Paralímpico, ele começou pro atletismo e hoje ele está na Paracanoagem. Olha só, que bacana, né, então muitos casos aí de sucesso, né, de boas condutas dentro da área, né, e conquistas, né, professor? Sim. Bom, nós temos isso, temos uma pergunta, né, o Marcelo Augusto está perguntando, professor, você chegou a trabalhar com basquete sobre rodas, certo? Quando você iniciou, quais eram seus maiores desafios? Olha, Marcelo, os grandes desafios, eu acho que naquela ocasião eram, vou falar três, assim, né, primeira, a desconfiança das pessoas, eu me lembro que dentro da Unesp eu falava, junto com os colegas, vamos começar um projeto, e outros também falavam, é, isso aí não vai dar em nada, vocês são, vocês estão viajando, isso aí é coisa, é loucura, então havia a primeira coisa, a desconfiança, né, que fazia a gente desanimar. A segunda, a segunda situação, falta de apoio, né, apoio logístico, apoio financeiro, no começo a gente queria participar de campeonato, a gente não tinha recursos, a gente tinha apoio da CEMEP, principalmente, a gente tinha apoio nem da Unesp, né, e eu me lembro que para fazer as viagens a gente tinha que fazer festa, rifas, né, sair vendendo camisetas, coisa e tal. E o terceiro ponto que eu acho que é o mais difícil e é até hoje, é convencer uma pessoa com deficiência a entrar numa modalidade desportiva, né, porque a Micheline mostrou aí no primeiro slide dela aí o contingente grande que existe no Brasil hoje, mais ou menos quase 25% da população. Se a gente jogar isso em números reais aqui por dente, a gente tem mais de 20 mil pessoas com alguma deficiência. E quantos desses estão no esporte hoje? Pouquíssimos, né? Então, esse eu acho que é o maior grande desafio, que a gente teria hoje, né? Teve lá atrás e continua tendo. Ok. Professora, eu vou fazer uma pergunta também e vou colocar, vou fazer uma pergunta e vou colocar a última pergunta aqui também da nossa equipe, tá? Do nosso grupo. Eu gostaria, assim, que o senhor falasse um pouquinho na época, né, que nós conversávamos sobre a questão da inclusão, nós tivemos muitas evoluções, obviamente, né, do período que eu fiz graduação até hoje, né, inclusive com a questão da conquista da legislação, né, com a garantia de matrículas nos espaços das escolas, das instituições escolares, desses estudantes público-alvo da educação especial. E hoje nós tivemos, né, atualmente estamos vivenciando essa legislação que está tramitando em relação à modificação dessa lei, né, então essa lei agora está sendo modificada no sentido de que essas pessoas, né, esses estudantes serão atendidos nas escolas regulares e também nas instituições especializadas, né. Eu gostaria que o senhor comentasse rapidamente, né, se for possível sobre isso, tá bom, sobre essa nova legislação, entendendo que no processo de inclusão a gente sabe a importância, né, de aprender com o outro, das adaptações, sabemos da importância de diferenciar para incluir, né, eu ainda, eu atuo na educação básica, então eu percebo com os alunos que eu recebo na escola da importância que é fazer as adaptações e que os outros compreendam também que aquele aluno necessita, né, daquela diferenciação no processo de ensino e de aprendizagem e hoje a gente, né, se vê novamente nessa condição de estarmos frente a um trabalho que continuaria sendo desenvolvido nas instituições especializadas, né, talvez mais assistencial do que pedagógica, tá. E, após essa pergunta, nós temos aqui a última pergunta, né, da nossa equipe, professor Brancati, além da falta de apoio, ainda existe na cidade algumas entidades que se sentem dono do público? Essa pergunta é provocativa, hein? Na verdade, eu não diria que são donos do público, mas que eles tenham ciúmes, tem, né, tem ciúmes e se fecham, né, e não se abre muito, e isso dificulta também, né, porque se as entidades aqui da cidade, como da região, favorecessem o nosso trabalho, nós, fatalmente, nós poderíamos ter mais gente na área do esporte, né. Agora, tem entidades que nem profissional de educação física tem, não contrata, né, e a gente sabe disso, e vocês também sabem, né, e isso é um dificultador muito grande, né, infelizmente. Agora, sobre a sua questão, Janaína, como a gente está nesse momento de pandemia, né, nós temos o nosso grupo de pesquisa e de estudo na Unesco, e a gente estava pronto para estudar esse documento, né, fazer uma leitura e entender mais os trâmites dele. Não conseguimos fazer ainda, né, nem reunião online, porque esse negócio de preparação de aula, eu nunca vi tantas reuniões agora, não sei vocês aí como estão, tantas reuniões para conselho de curso, departamento, e é uma coisa aqui, é outra coisa ali, né, e os grupos de pesquisa não se reuniram mais. Mas eu falo assim, eu ainda não conheço, né, a fundo o documento, né, não quero falar muito dele, mas esse negócio de tirar da escola, levar para a instituição, eu acho que isso é um retrocesso, né, no fundo, né, porque a gente batalhou muito para que a inclusão acontecesse na escola, ainda está num processo muito difícil, né, e tem um projeto que eu desenvolvo na escola, que esse ano a gente não fez, mas é, tá muito difícil, então, os professores falam isso, e por várias razões, né, os alunos, às vezes, vêm, aqueles que moram perto da escola, aqueles que não moram, não tem transporte, fica dependendo dos pais, aí os pais cansam, né, ficam, e acabam não trazendo, mas eu acho que é, no momento, assim, eu acho que é, é um pulo para trás, né, eu não sei se vocês veem assim também, tem uma outra questão aqui? Isso, temos aqui a questão do professor Vinícius Milanês, ele pergunta, né, ele fala que o esporte paralímpico brasileiro é bem sucedido, considerando o número de medalhas, né, Prudente, está muito distante da realidade brasileira? Sim, está muito, né, como eu, eu, é, elenquei aqui, hoje a gente tem a nível nacional e internacional somente a Jerusa, que é, ela é cega total, né, ela corre, portanto, no atletismo, no B1, com guia, e, e ela já está, provavelmente, vai ser a última para as Olimpíadas dela, né, onde que vem, porque ela já tem 35 anos, pois está. E nós tínhamos outro, né, alguns já pararam, né, devido à idade, e a gente não, não está conseguindo formar os novos, né, onde estão os novos? Nas escolas. E a gente, a gente encontra alunos novos nas escolas. Eu fico feliz que a Micheline tem esse número grande aí de, de, de alunos com deficiência na natação. Fico muito feliz, eu acho que a natação pode dar aí alguns resultados para a gente, mas Prudente está abaixo e, na região, a gente chegou a ter, uma certa vez, um de Wenceslau, e depois ele também parou, e eu não sei se o projeto lá continuou ou não, mas ele está bem abaixo, sim, a gente, a cidade tem potencial para ter mais, né, nessas modalidades todas. Ok, professor. Bom, deixa eu só corrigir, acho que tem um no Parabedimento, né, não vamos esquecer dele, ele treina lá pelo SESI, então, aí, acho que é isso, né? Ok, bom, professor, então, em nome da universidade, em nome do curso de educação física, eu agradeço a sua fala desde o primeiro momento, que aceitou o convite que nós fizemos, né, já sabíamos que teríamos muito a ganhar, seria aí uma noite muito importante para nós, nesse processo de formação que todos estamos, né, mesmo aí à frente da sala de aula, mas estamos no processo de formação, então, agradeço, agradeço sua fala, sua palestra, né, as colocações, é muito importante, podemos sempre dialogar sobre isso, conversar sobre esse processo de inclusão, seja no espaço da sala de aula, seja no espaço aí que o bacharelado proporciona, no meio dos esportes, né, que se inicia, também tem esse vínculo aí com as escolas, né, então, é muito importante que a gente possa discutir e é um público que está presente, né, em todos os lugares, em todos os momentos, a gente precisa ter, entender que a gente está envolvido numa sociedade com pessoas com deficiência, são pessoas que têm potencialidades, isso a gente discute muito na disciplina, a gente tenta priorizar isso, né, nos processos de compreensão dos conteúdos, então, de fato, é muito importante mesmo que a gente continue discutindo, né, e que os alunos, os participantes aqui da nossa atividade hoje possam levar isso, né, essas falas, esses trabalhos, essas atividades e os conhecimentos adquiridos hoje à frente, para que a gente consiga aí cada vez mais avançar nesse processo de inclusão, né, que é um processo tão rico e anda aí, infelizmente, a pasta de tartaruga há tantos anos, né. Eu que fico feliz, eu agradeço vocês, por vocês lembrarem da gente, né, do nosso trabalho que a gente faz, e dizer assim, as pessoas com deficiência estão ocupando seus espaços, eu não sei quantos deles são candidatos a vereador nessa, para domingo agora aqui em Prudento, mas eu estou, na minha cabeça, eu estou lembrando de quatro, né, e se forem eleitos, né, fatalmente vão defender a causa dos deficientes, né, a nível municipal. Então, isso é um, é um, é uma prova muito significativa deles, né, dos espaços que estão ocupando. Então, eu fico feliz, agradeço por vocês lembrarem da gente, espero ter contribuído, né, um pouco com a experiência que a gente tem para vocês. Com certeza, professor, nós que agradecemos mais uma vez, desejamos a todos, então, uma ótima noite, no comecinho eu falei que seria a finalização, mas não é, tá bom, ainda temos as palestras de amanhã, né, então, a partir das 8h15, é importante lembrar, né, temos, então, portanto, a finalização amanhã, e estamos à disposição, agradecemos mais uma vez, uma ótima noite para todo mundo e até a próxima.